Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, no caso de hoje, muito, mas muito mais inteligentes do que a gente, né, Lendo? Muito, muito, muito. Anos-luz. Manos-luz. Anos-luz. E com a vida muito mais santa do que a nossa, né? Ixi, aí então nem se fala. Precisamos caminhar um pouquinho, né? É, a gente precisa. Se ele visse a live da tarde... Rapaz. Rapaz. Eu não ouvi, mas eu ouvi falar. Exatamente, né? Estava contando aqui pra ele. Estava contando? Então vamos, vamos pra hoje, vamos pular esse assunto aí. Pedindo perdão dos meus pecados. A gente não fez nada de errado, né? A gente só estava ouvindo, né? Exatamente. Ô, Lêne, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Precisamos muito da participação do pessoal, né? Exatamente, ó. Estavam aguardando muito essa live. Exatamente. Então você que tá aí no chat, já você pode mandar a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? A gente vai ler aqui os cinco melhores, sempre lembrando disso. Exato. Tá lá fixado nas regras o link do Catarse, do seu livro, né? Ainda essa semana, que continua a campanha. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro. Já dá like agora, porque o papo é sensacional e não tem pessoa que foi mais pedida aqui nesse podcast do que o Nicodemus, não é? Foi, foi. Toda vez que vinha um pastor, vinha alguém... Cadê o Nicodemus? Cadê o Nicodemus? E agora, tio Nico, finalmente no podcast, né? Finalmente. Pô, é um prazer absurdo que você... Posso chamar de você, né? Por favor. Que você esteja aqui, porque é um conhecimento, veja suas palestras, seus vídeos. Então a gente tem muito o que conversar aí. Mas como eu sou humano e sou, como diria, falho, né, Leni? É. Tem meus defeitos. É. Eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço um presente pros meus convidados. Eu sou, Bia. E aí, trouxe o meu presente? Eu quero saber qual que é. Bom, antes de mais nada, obrigado, viu, Vilela, pelo convite. E já quero cumprimentar aí os que estão nos seguindo, acompanhando. E eu vou trazer pra você um presente que tem uma história. Tá. História. Veja bem. É um relógio, pra quem não tá vendo e só tá ouvindo, né? É um relógio no formato de uma moto. Montado numa Harley Davidson. Uma Harley Davidson, exatamente. Então, deixa eu te explicar. Eu sempre gostei... Tá parado o relógio. Tá parado. Ah, tá. Por isso que é inútil, né? Exato. Então, eu sempre gostei de motocicleta. Eu piloto motocicleta desde os 16 anos de idade, né? E depois que fiquei velho, Harley Davidson e as Big Trails, inclusive aqui em São Paulo. E esse presente aí, ele foi dado pela minha filha mais velha, que é casada com um pastor. E deu exatamente por conta da minha apreciação e do gosto que eu tenho por motocicleta. Então, pra mim, virou um... Eles sabem que eu tô dizendo isso. Eu disse pra eles que eu ia dizer isso, né? Então, virou um presente inútil. Primeiro, porque eu parei de andar de moto. Parou total? Faz dois anos, isso. Não total. Mas quase. Há dois anos. E não usa aquele relógio. Porque hoje em dia é tudo digital. É no celular. É no celular, né? Em todo lugar, não é? Então, ele tava tão inútil lá em cima da prateleira que minha esposa tinha colocado numa caixa de sapato pra doações e ia embora. E aí, quando ela ia saindo, eu me lembrei. Pera, não joga aí. Pera, isso aqui não. Isso aqui vai pro vilão. E vai ficar bonito o nosso cenário aqui. Ó, nem pilha ele tem. É bom que o relógio parado dá a hora certa duas vezes por dia. Exato. Ele acerta mais que o Paquito. Exatamente. Duas vezes por dia, o relógio parado acerta. Diferente do Paquito, que nunca acerta. Ó, aqui tá o café, que é adoçante. Eu vou nele puro mesmo. Tá bom. Obrigado. Todo mundo aqui vai no puro. É isso aí. Não, não. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu vou querer depois, mas por enquanto não. Pastor, a gente tem muita dúvida. Eu tenho muita dúvida. Acho que o Lene também tem muita dúvida. E as principais, principalmente, que eu tenho, são em relação a o que da Bíblia a gente pode levar como alguma coisa que a gente tem que ler como uma verdade. Sim. Aquilo aconteceu. E o que é metáfora? O que é uma forma subjetiva de falar? Por exemplo, paraíso. A gente tem que entender que o paraíso existiu daquela forma, Adão e Eva, ou aquela é uma forma da Bíblia mostrar pra gente uma história que tem um significado oculto. Como que a gente pode ler a Bíblia e entender aquilo como deve ser? Certo. Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. O texto, os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. Isso não só a Bíblia. Qualquer texto. Vou ler Camões, vou ler qualquer coisa, eu tenho que entender que tem o que ele foi escrito. Você sabe que você está diante de uma poesia. Tá. Então, a primeira coisa é você entender o gênero literário. Certo. Então, aquilo ali está na cara que é uma poesia. Então, você vai ler aquilo como poesia. Certo. Aquilo está na cara que ele pede para ser lido, ele se apresenta como uma narrativa. Certo. Então, você vai ler como uma narrativa. Então, esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como. E uma vez que você faz a leitura, só então você vai julgar o texto. Tá certo? E aí vem o problema de que critério você vai usar. Vamos pegar, por exemplo, a narrativa de Gênesis. Tá. Quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, que é o relato da criação, e é o relato da queda do homem, do primeiro pecado, ele se apresenta como uma narrativa. A estrutura do texto, talvez com exceção da colocação do arranjo dos seis primeiros dias. Mas toda aquela história ali é idêntica a mais tarde, lá, por exemplo, capítulo 12, quando todo mundo, inclusive os críticos, entendem que ali é uma narrativa, porque tem a figura de Abraão, que já aqui no que eles chamam de um período da história. Antes seria a pré-história, né? Você tem a história da formação da nação de Israel e tudo mais. É exatamente o mesmo estilo. Então, Gênesis de 1 a 3 pede para ser lido como se fosse história. A ideia é que o leitor vai se aproximar do texto, lendo aquilo como tendo de fato acontecido. Uma vez que eu leio... Então, fez-se a luz, separou a luz da escuridão e tal, aquilo é uma narrativa. É uma narrativa. Então, uma vez que eu li a narrativa, agora eu vou julgar aquilo ali. Que critério eu vou usar? O critério que o pessoal vai usar, hoje em dia vai usar, é dizer, bom, a ciência prova que não foi assim, isso aí não é verdade, que não foi assim que o mundo aconteceu. Só que essa declaração, ela é uma declaração um pouco subjetiva. Primeiro, porque Gênesis está narrando coisas que a ciência não tem condição de averiguar. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes. E não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica, coisas que aconteceram a... Por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. Milagres. A ciência não prova nem desprova. Está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim, ela de fato não aconteceu. Então, o texto pede para ser crido. Então, a ciência, ela pode nos ajudar a entender alguns processos. Por exemplo, a questão da macroevolução e da microevolução. Uma distinçãozinha meio boba, mas ela é muito útil. A macroevolução é a ideia de que uma espécie evoluíam em outras. Isso aí é básico para a teoria darwinista. A microevolução é a adaptação de indivíduos de uma mesma espécie num determinado ambiente. Então, por exemplo, os cristãos não têm dificuldade com a microevolução. Não creem que Deus criou todas as raças de cachorro que existem. Ele criou uma raça de cachorro, mas com potencial para se adaptar. Potencial para variedade. Mesma coisa, a raça humana. Deus criou um casal. Agora, nesse casal havia potencial para dar essa multiplicidade de diferentes raças, tipos que nós temos hoje. Então, essa chamada microevolução, que são variações dentro da mesma espécie, nós não temos problema nenhum. O problema é macroevolução. O que é macroevolução? É de uma espécie que vai para outra. Por exemplo, e Darwin nunca disse isso, né? O pessoal é muito injusto com Darwin. Darwin disse que o ser humano procede do macaco. Ele nunca disse isso. Ele disse que o ser humano e os macacos procedem de um ancestral comum. Então, teria sido o primeiro, o ancestral de todos os seres vivos, que saiu se multiplicando, se diversificando, ramificando, e aí deu as diferentes espécies que nós temos aí. Mas aí, no caso, uma espécie, ela poderia evoluir o suficiente para dar origem à outra. A raça humana, o ser humano como nós temos hoje, ele teria sido resultado de milhões de anos de evolução, que passou por diferentes raças, hominídeos, pré-hominídeos, inclusive, tipos bem similares aos símios e assim por diante. Então, isso aí a gente tem dificuldade com isso. Primeiro, por falta de evidência, inclusive fóssil, que não tem evidência para isso. Tem uma lacuna, né? Enorme, né? Gigantesca. Segundo, filosófica. Seria difícil você comprovar isso aí filosoficamente. E terceiro, que é o nosso ponto, não bate com o relato lá. Então, você teria que negar, se você for seguir o que a teoria evolucionista, a leitura que ela faz do livro de Gênesis, você tinha que negar três capítulos, Vilela, que são fundamentais para o resto da Bíblia. Porque nesses três primeiros capítulos, você baseia, por exemplo, aquilo que nós cremos, que é a dignidade do ser humano. Você veja a incoerência. O pessoal luta por direitos humanos, mas por que eu lutaria? Que prevaleça o mais forte, não é essa a lei da evolução? Exato. Mais adaptado. E que sobreviva. Que os mais fracos morram, pereçam. Por que eu tenho compaixão dos idosos, dos velhos, dos desvalidos, das crianças oprimidas e tudo? Por quê? Porque eu creio que foram feitas a imagem e semelhança de Deus. Porque em outros animais, os mais velhos vão sucumbindo, atrasam o bando, eles vão ficando para trás, são comidos pelos predadores. Não tem misericórdia. É exatamente, é a lei da natureza. A natureza não tem compaixão. Mas de onde vem a compaixão? Vem exatamente disso, que eu fui criado a imagem e semelhança de um Deus, que não somente me dá dignidade, mas faz com que eu tenha compaixão de outras pessoas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Se você tira o relato da criação, você tira a base epistemológica e lógica para você exercer compaixão, misericórdia. Lutar, inclusive, por que eu vou lutar pela natureza, por exemplo? Por que eu vou defender as araras, o mico-leão-dourado? Que se acabe, que prevaleça a raça humana, que é mais forte. Mas eu vou lutar por eles, porque eles foram criados por Deus, eles refletem a beleza de Deus, a criatividade de Deus, o grande poder de Deus. E aí eu posso multiplicar. Capítulo 3, que narra a queda do homem. É a explicação, Vilela, por que tem tanta gente? Por que nós somos ruins? Aqui, quando a gente estava conversando no começo, mesmo no começo do programa, você falou, né? Eu sou falho e tudo mais. Eu sou também. Todos nós somos. Mas de onde vem isso? A gente nasce com essa falha, com esse pecado. Pecado, a gente chama de pecado original. Eu não entro nem na questão de que a gente recebe a culpa disso, mas eu entro nos efeitos. Ah, tá. Qual a primeira coisa que os bebês aprendem a dizer? É meu. Não. E por aí vai. A raça humana toda não tem nenhum indivíduo que não seja marcado de alguma maneira pela inconsistência, pela falha, pelo fracasso de alcançar algum ideal que ele tem no coração e que ele não sabe de onde vem, mas ele não consegue. É impossível chegar à perfeição ao ser humano. É impossível. Mas de onde vem isso? Por quê? E o capítulo 3 do livro de Gênesis diz por quê. Porque nós fomos uma raça que foi criada por Deus para andar com ele, para desfrutar da companhia dele. E num determinado momento, nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus. E como resultado, eles, ao quererem ser independentes, eles se desligaram da fonte de todo bem. Esse é o problema básico da raça humana. Ela está desligada de Deus. É preciso haver uma religação. E é isso que a palavra religião significa. Religar. Religar. Toda religião tem como alvo apresentar um sistema que religa a pessoa a Deus. Já parte desse pressuposto. Religião é uma coisa universal. Você vai no Polo Norte, Polo Sul... E povos totalmente isolados vão criar algum tipo... Isso é muito louco. Mas de onde vem isso? Por que essa necessidade? É uma lacuna que a gente tem dentro da gente. Isso, exatamente. Que tem que ser preenchida por algum tipo de ligação. É uma saudade do tempo no paraíso daquela época. Faz muito sentido isso. Faz. Porque... Sacrifícios, tudo, tudo. Desde os povos pré-históricos. Tudo, sempre. Quando ele começou a ver que as pessoas estavam morrendo, eles começaram a enterrar essas pessoas, começaram a fazer algum tipo de cerimônia e rezar um Deus que ele não entendia alguma coisa superior, porque sentia o quê? Sentia uma falta? Exatamente. Um não entendimento daquela finitude? Exatamente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém nasce ateu. Todo mundo nasce com a consciência de que existe alguém ou algo acima. Ninguém nasce nesse mundo dizendo assim, eu estou olhando aqui para a natureza, eu estou vendo isso aqui tudo veio do acaso e surgiu do nada, ou se auto-pariu, porque tem quem acredita que a natureza surgiu da origem a si mesma. E eu não vejo qual é a diferença de crer nisso e crer em Deus. Precisa fé para isso, já que não tem nenhuma comprovação para isso aí. Porque daquela sopa primordial surge toda a vida que a gente conhece. A sopa primordial é um experimento que foi, ele é um experimento que produziu vida, mas foi um experimento conduzido. Tinha seres humanos orientando. Fazendo aquilo. Agora é difícil imaginar o que aconteceu ao acaso. Ao acaso, como isso aconteceu. Olha, eu estava te falando, ninguém nasce ateu. Ateu é uma decisão que alguém toma em determinado momento da sua vida, não é? O natural é a pessoa nascer com essa consciência de que existe alguma coisa, que a vida tem sentido e que ela, tanto é que todo mundo procura se achar na vida. Quem sou eu? De onde vim? Qual propósito? Mas de onde viria isso? De onde vem isso? Não faz sentido no outro sistema a não ser esse, que remete à nossa criação e à separação que aconteceu conforme Gênesis capítulo 3. Esse é o propósito de toda religião, oferecer um sistema de trazer o homem de volta a Deus e assim encontrar sentido na vida. O que é o paraíso, então? Pois é, inicialmente seria esse lugar, um jardim que Deus teria plantado, ali ele colocou o homem e a mulher e ali ele conversava, se relacionava, como nós estamos falando aqui. E uma vez que isso foi encerrado, o homem foi lançado fora do paraíso e é onde a gente vive. Mas o que esses dois primeiros seres humanos tinham que a gente não tinha? Como que era? Isso, excelente pergunta. Eles foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de desobedecer. Com o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio. Eles eram imortais? Até aquela altura, isso é uma questão difícil de responder e você vai descobrir isso, o pessoal fala, rapaz, você vai conhecer lá com o Nicodemus, Nicodemus sabe tudo, Nicodemus tem muita coisa que eu não sei, muita coisa. E eu não sei aquilo que a Bíblia não diz, eu tenho uma regra para mim, eu vou até onde a Bíblia vai, onde ela para, eu paro, porque dali para frente é especulação. Então as pessoas perguntam, o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus? Eu não sei, não tenho a menor ideia, eu não vou especular sobre isso. A Bíblia diz que eles tinham o que a gente não tem. Eles tinham essa comunhão com Deus, eles foram criados justos e retos, não tinham inclinação para o mal. A vontade deles era ligada a Deus, mas havia a possibilidade deles escolherem se separar de Deus e sair de Deus. Inclusive o Agostinho, que é um pai da igreja muito conhecido, do século IV, ele tem uma definição em latim, que eu não me lembro aqui o latim, mas eu sei a tradução em português, que eu acho que explica bem, inclusive os diversos estágios da humanidade. Ele dizia que lá no, ele diz, no paraíso Adão podia não pecar, se ele quisesse. Ele podia uma coisa e outra. Depois que ele escolheu pecar, nós entramos num estado em que nós não podemos não pecar. Entendi. Depois que somos religados a Deus pela obra de Cristo, e mais tarde a gente pode conversar mais sobre isso, eu posso não pecar. Eu posso estar diante de uma tentação e pela força que vem de Cristo, eu posso dizer eu não quero. Entendi. O último estágio que a gente aguarda, que é o retorno de Cristo a esse mundo, e quando então nós seremos livres da presença do pecado, é eu não posso mais pecar. Eu sou, eu não consigo pecar. Nem consigo, eu não quero, não posso, não vou, porque a questão do pecado foi resolvida definitivamente. Porque pensa nisso, o pessoal fala sempre no paraíso futuro, Cristo vai voltar, vai... Agora, e muita gente às vezes diz assim, vai ser igual lá como era no começo. Não presta. Porque lá no começo havia possibilidade do pecado. Ah, entendi. É um outro cenário. Mas nessa novo cenário não haverá mais, porque o problema do pecado foi resolvido. O plano de Deus, ele previa a queda. Sim. Porque se ele deu o livre-arbítrio, é possível que esse homem ou essa mulher pecassem. Vou até tomar um café. Começar a viajar, então. Então ele previa esse pecado. E ao mesmo tempo, ele tinha um plano que no final tudo se resolveria e a gente voltaria a esse novo Éden ou a essa ligação total. Isso. Então, eu posso... Seria a heresia da minha parte dizer que Deus imaginou que tudo isso ia acontecer e isso faz parte da vontade dele? Sim. É mesmo? É. Mesmo as coisas ruins que a gente escolheu? Sim. Eu vou explicar. Primeiro... Agora, imagine o dilema de Deus, por assim dizer. Eu sempre tento me colocar na posição de Deus e eu não consigo porque é uma coisa tão absurda. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode imaginar. É, então. Eu não consigo. Como que você pode saber de tudo e ao mesmo tempo se surpreender quando um filho teu volta e você se agraciar e você ficar feliz? Mas você sabe que aquilo ia acontecer. Eu não consigo entender. Sim. Não sei se eu também vou conseguir tirar essa dúvida ou não, mas eu vou dizer o que eu penso. Então, veja só. Imagina o dilema de Deus. É ter com ele, para ele, por toda a eternidade, uma raça de seres, a imagem e semelhança dele, que voluntariamente quisessem ficar com ele sem possibilidade de outra decisão. Eu coloco isso para o meu filho. Eu não queria isso para o meu filho. Bom, agora imagina. Um filho que ele fosse obrigado a me amar. Ele não teria outra opção. Que vantagem tem? Pois é. Então, Deus poderia ter feito pessoas assim e obrigado essas pessoas a amá-lo. Um robô. Ou então, Deus poderia criar a história da redenção, uma história onde as criaturas, onde de uma maneira que nós não sabemos, é uma das coisas que eu não sei, de uma maneira que a Bíblia não explica também, Deus conduziria todo o processo de forma que o final fosse esse, mas através das decisões, e aqui vem, livres, espontâneas, voluntárias de suas criaturas morais, que são os anjos e os homens, através das decisões livres dos anjos e dos homens, Deus constrói a sua história de forma que o final dela vai ser esse aí. Aí vem a grande questão. Como é que Deus pode ser soberano e nós podemos ser livres? E essa é a resposta para a qual não, essa é a pergunta para a qual os teólogos não tem uma resposta, porque as respostas que são tentadas ou que foram dadas, elas acabam ou anulando a soberania de Deus, como por exemplo a teologia relacional, que há pouco tempo foi defendida por pastores aqui, inclusive famosos, de São Paulo, dizendo que... Lembra daquele tsunami que teve na costa da Ásia? Aí o pessoal vem em cima de Deus, por que Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Por que Ele permitiu aquilo ali? Resposta desses pastores, Deus não sabia, Deus não conhece o futuro, Deus não é onisciente. Então essa solução do dilema torna Deus menos daquilo que Ele é. A outra é você enfatizar a soberania de Deus de tal forma que você torna o homem um autômato, sem decisões falsas, não são verdadeiras. E aí que tal? Você tem que manter as duas coisas juntas. Deus é absolutamente soberano e o homem é responsável. Como é que a Bíblia lida com isso? Ela apresenta as duas verdades como dois trilhos. Imagina, você está no trem, no trilho do trem, trilho do trem, você está ali. Você olha lá no final. No horizonte. No horizonte. As linhas se encontram. É, mas só no horizonte. Certo. Elas caminham paralelas, mas só vão se encontrar no horizonte. Soberania de Deus, responsabilidade humana, lado a lado. Você não sabe... Onde uma termina, outra... Você não consegue fazer isso, mas lá no fim da história eu vou entender isso aí. Então, vou te dar um exemplo. A morte de Cristo. Então, exato. Morte de Cristo. Ele poderia, a qualquer momento, evitar a morte. Podia, não é? Podia? É. Pois é. Quando Pedro, no famoso sermão de Pentecostes, lá no livro de Atos capítulo 2, ele prega lá para os líderes que tinham condenado Jesus 50 dias antes, ele disse assim, Esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. E vocês o mataram. E ele colocou a culpa nos judeus. Primeiro ele disse, olha, ele morreu segundo o plano de Deus. Segundo a vontade de Deus. E vocês o mataram. Então, no mesmo versículo, você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É assim que a Bíblia trata esse assunto. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E ao mesmo tempo, eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim, Arrependa-se, mude de vida, escolha, coloco, coloco, eu pusendo a palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões, vinde a mim todos vós que está descansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do Evangelho de Marcos está escrito assim, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso... Além da nossa capacidade mental de entender. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história... Saber o que vai acontecer. Ele sabe porque ele... Ele criou. Ele criou. Criar uma história e saber o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu, que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar... Sim, é sua. São escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tem a dúvida. Então eu não tenho livre-arbítulos. Mas é que tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado... Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade e ao mesmo tempo... Ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. É muito louco. É muito louco mesmo. Não é? De alguma forma, eu aceito isso e entendo que tem uma lógica, tem alguma coisa que faz sentido. Porque as coisas tão complexas funcionam de uma maneira que a gente não consegue entender. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira tão perfeita e tão maluca que a gente não consegue entender. Por mais que você faça um exame e faça... Tá, as pessoas explicam. Mas é muito complexo. Muito. Tanto que não conseguiriam replicar ainda um ser humano totalmente feito por um outro ser humano. Não conseguiu. E duvido que consiga nessa mesma perfeição. Mas eu vou te dizer uma coisa, Rogério. Teve uma época que eu tentei enquadrar isso. Eu digo assim, encontrar uma resposta. E eu entendi que é aquele tipo de coisa que aqui, nesse lado da eternidade, a gente não vai ter uma resposta. Por conta do... O que me convenceu é me lembrar quem é Deus. A grandeza dele, ou nas palavras do teólogo Calbarte, ele é totalmente outro. Ele é totalmente outro. Então, ele pode fazer isso. Agora, ele faz de um jeito que, na minha humanidade limitada e subjetiva, eu não consigo entender. Ele não é visto na Bíblia como o autor do mal. Ele não é responsável pelo mal. O mal é sempre colocado na porta ou dos anjos ou dos homens. Deus é visto e dito como sendo santo, justo, bom e verdadeiro. Nós não o entendemos, mas podemos confiar que ele não comete injustiça. Esse é meu consolo. Depois de mais de 40 anos como pastor, teólogo, estudante da Bíblia, pai, avô, vendo desgraça no mundo, eu não entendo tudo o que acontece, mas eu confio que Deus não comete injustiça. Mas é pecado ou é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Cara, minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. Mas a fé verdadeira pergunta. Ela pergunta, Deus, por que isso aconteceu com o meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça. Por que? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte da fé. A fé verdadeira, ela pergunta, ela pergunta. A própria Jesus perguntou, né? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, desamparaste lá na cruz? Naquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que isso? Creio que foi isso aí misturado com o fato de que os judeus, ele era um judeu, judeu versado na escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos, cada salmo diferente do outro, tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela é mais, se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então, é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica, mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado, ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era para mim. Quem devia estar pendurado naquela cruz era o tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais, né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer, Deus, eu creio que o Senhor me perdoa. Porque a minha culpa já foi paga. Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoar de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta... É, um bandido. Um bandido. A gente tem um senso de injustiça. Agora, imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz, está tudo... Mas como assim? Deus não pode fazer isso. Ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou. Porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos. Alguns preciosos. Muito preciosos, aliás. É para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus, para se religar com Deus. Isso aqui é um remédio que eu estou para as pernas inquietas. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama a perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Não sei, meu pai fica contipalhando. Mas com o remédio daqui a pouco eu vou tomar. Vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano, ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso. Por que que dentro do plano de Deus foi necessário enviar ele mesmo, o filho dele, ele virar carne para ele ter esse trabalho de levar nossos pecados? Isso foi uma coisa diante de tanta coisa que aconteceu? Esse foi o único caminho? Qual foi a ideia? A lógica por detrás... Porque foi previsto, foi avisado. Foi. Veio do cordeiro, ele vai vir e tal. Era uma coisa esperada. Era. A lógica por detrás disso aí era que não se podia, em todas as religiões, você não pode se aproximar da divindade sem sangue, sem sacrifício. A não ser algumas religiões orientais mais recentes que a gente chama... Agora me foge o nome, daqui a pouco ele aparece. Em que elas são basicamente uma filosofia. Entendi. Está certo? Como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo, que seria o melhor exemplo, que é mais uma filosofia. Mas nas religiões antigas, da Mesopotâmia, do Egito, as religiões que vinham da Frísia, as religiões gregas que tinham altares para você oferecer sacrifícios. A própria religião romana, que adorava o imperador, todas elas exigiam sacrifícios. As meso-americanas... Tudo. Se for nos índios, tem sempre que ter sangue. A ideia é... A ideia é que você... Que a divindade requer o pagamento pela culpa. Então, no caso de todas as religiões, você oferece o pagamento pela culpa. Você oferece, você traz o seu melhor animal, você traz tal... A virgem... Ou sacrifícios humanos, isso, exatamente, isso tudo. O inimigo, o escravo... No cristianismo, foi o contrário. Deus, como João Batista diz quando viu Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou um cordeiro para ser oferecido como sacrifício. De alguém que expia os pecados. Exatamente. Tinha aquela ideia do bode expiatório, né? Tudo isso estava previsto, como você falou. Estava escrito direitinho no Antigo Testamento, antes de Cristo. E por que os antigos tinham essa necessidade de um animal ou alguém... Ou era o animal ou era ele. Por que alguma coisa pagar pelos pecados dele? Porque, sendo o pecado, veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus. Então, Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. Ou alguma coisa no meu lugar. Porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso na Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que que tinha que ser Ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então, era preciso alguém que não tinha pecado, para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas. Porque, se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E, então, morreu. É isso mesmo. Ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. Então, é por isso que a morte dele é tão importante para nós. Porque ela pode... Ela como que cria um... Com base nela, Deus pode chegar e dizer, Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim para ser perdoado? Basta para mim. Para aceitar... Que coisa maravilhosa. É que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer. Crer. Crer nisso. Receber nisso e apostar a sua alma nisso. Mesmo que eu possa não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficiente. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas. Você vê, por exemplo, um cara dando aí milhões para a caridade. Por que ele fez aquilo? Uma culpa, né? Uma culpa. Quer aparecer, quer algum mérito, quer ganhar alguma coisa diante de Deus. Não estou generalizando. Claro, mas... Não estou dizendo que tem esses casos. Ele acha que tem uma dívida de devolver alguma coisa que... Você ajuda uma pessoa no farol, você às vezes faz isso exatamente por isso. A motivação correta para você fazer as coisas seria para a glória de Deus. Já que você é filho de Deus... Não pelo seu ego. Já que você é filho de Deus, foi criado por Deus, você é filho dele, amigo dele, servo dele. Tudo que você faz deveria ser pensando em Deus, para ele. Como está escrito lá no final da carta, está escrito na primeira carta aos romanos. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quer dizer, é bem detalhado isso aí, né? Se eu comer essa jujuba, com licença. Tem que estar comendo. Senhor, muito obrigado. Está uma delícia. Pensar em Deus, viver para Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser um fantasma, né? Ou um anjo aqui nesse mundo. Não, não. Nós vamos trabalhar, comer, ter família, divertir, viajar e tudo. Mas sempre dizendo a Deus, obrigado por isso. Eu te louvo por isso. Espero estar fazendo as coisas para agradar o Senhor. A gente não faz isso. Por melhor que a gente queira, por melhor que seja a nossa intenção, Rogério. E o resultado é que nunca a gente vai fazer obras com qualidade e número suficiente para merecer o perdão de pecados. Daí, eu preciso de Jesus. Sem Jesus, eu não tenho esperança de perdão. O que é mais importante? É quando ele morre na cruz? Ou quando ele ressuscita? Um não vale sem o outro. Os dois são importantíssimos. Um não vale sem o outro. Se ele tivesse morrido e não tinha ressuscitado, era um homem qualquer que tinha morrido. Exato. Se ele não tivesse morto e tivesse acendido ao céu, sem passar pela morte humana. Ficou faltando o sacrifício pelo pecado. As duas coisas não juntas. Não pode ser separadas. Não pode. Por isso que para nós é tão importante. Para os cristãos que creem nisso, é tão importante. Não somente a morte dele na cruz, mas o túmulo vazio. E o testemunho daquelas centenas de pessoas de que viram, andaram com ele. E o mais importante de todos era um judeu chamado Saulo, que era perseguidor dos primeiros cristãos. E alguma coisa aconteceu que ele... Virou a chave. Virou. E ele disse que foi no caminho de uma cidade chamada Damasco. Estive até recentemente lá. Não havia já Israel, sim. Ele virou. Ele estava indo a Damasco matar alguns cristãos ou prender. Já que ele tinha a ordem do Sinédrio para fazer isso, que é uma autoridade dos judeus. E ele disse que no meio do caminho, uma luz brilhou e a voz do céu perguntou, por que você está me perseguindo? Ele diz isso. Três vezes ele narra isso nas cartas que ele escreveu. Eu não tenho por que duvidar. Primeiro, ele era judeu. Judeu monoteísta. Certo. Como é que um judeu passa do monoteísmo absoluto para crer numa trindade? Que Jesus é o Filho de Deus. Que é Deus encarnado. É o que ele passou a fazer. Então é preciso ter uma revolução muito grande nisso aí. Ele era fariseu, acostumado a guardar a lei de Moisés. O que é fariseu? Fariseu é um grupo judeu que surgiu no período intertestamentário como reação às tentativas de Alexandre, o Grande, de helenizar os judeus. Que fazia parte da estratégia militar dele. Ele conquistava os países e os países conquistados tinham que falar grego, tinham que aprender os costumes helênicos e as religiões helênicas gregas. Que era politeísta. Quando ele quis fazer isso com os judeus, aí não deu. Aí veio a revolução dos macabeus. E nessa época surge um grupo de judeus que queriam preservar as tradições judaicas. E não se sujeitariam a mudar nada daquilo ali que Alexandre queria. A palavra fariseu é uma palavra que vem do grego, é um verbo, aforizo. São as mesmas letras. F, R, Z, aforizo, que significa separar. De aí veio o nome fariseu, que significa separado. Aquele que é separado dessa... A culturação helênica, né? Dessa culturação helênica. Opa, obrigado, já repeti. Muito bem. Pois bem, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Exato. Ele para nesse caminho para Damasco, ouve essa voz e alguma coisa acontece. Três anos depois, ele aparece como campeão dos cristãos, contando essa experiência e dizendo que Cristo apareceu para ele. Ou ele era doido, ou ele está dizendo... Morreu por isso, ele foi acusado pelos seus patrícios nessa base e foi decapitado por Nero no ano 64, 65, na Via Ápia, em Roma. Exatamente porque ele cria nisso aí. É quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, a importância para nós de que Cristo, de fato, esteja vivo aqui e agora para nós. Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso, se com o coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico. O que é o cristianismo histórico? Boa pergunta. Cristianismo histórico é o nome que a gente dá aos cristãos de todas as épocas que que, basicamente, crêem a mesma coisa. Existe um Deus. Esse Deus é triuno. Ele se revelou através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. E ele votarão a segunda vez. Basicamente, o credo apostólico. Mais com algumas pequenas nuances. Através da história, o cristianismo teve algumas vertentes que se desviaram, ou adicionando demais a isso, ou tirando demais disso aí. Então, a gente chama de cristianismo histórico aquela linha, aquela vertente, aquela de cristianismo que sempre manteve isso. Então, eu, por exemplo, acredito que as coisas que eu creio sobre Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus e tudo mais, são as mesmas coisas que um judeu que tinha se tornado cristão no século I. Não creio que há muita diferença. Pelo menos, é minha pretensão. Não sei se é muita, mas é minha expectativa. Tá certo? Uma forma de cristianismo que não crê nessas coisas é o que a gente chama de liberalismo teológico, que começou no século XVIII com o racionalismo. O racionalismo, que era uma rejeição contra a religião da época, que surgiu França, depois pegou Itália, pegou Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra, gerou o deísmo, que é outra forma de cristianismo. O deísmo diz que existe um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda, feito um relógio, deixou funcionando e ele não intervém. Deixou a sua sorte. E ele não intervém. Então, isso é uma forma de cristianismo que não é histórico. O deísmo. O liberalismo teológico é outra forma. Esse pessoal, influenciados pelo racionalismo, nega a existência de Deus, nega milagres, nega... E acaba transformando o cristianismo numa religião apenas de ajuda social. Em si, nada contra isso. O cristianismo tem que ajudar os pobres e os necessitados. Mas quando você reduz o cristianismo somente a isso, aí você tem a teologia da libertação, que é um exemplo disso. E algumas linhas da missão integral, não todas, mas algumas linhas que se identificam muito com esse tipo de coisa. E eu poderia enumerar mais alguns. Agnosticismo. Agnosticismo, que vai dizer assim, eu não sei se Deus existe, e isso, eu não posso dizer que Ele existe ou que não existe. Mas o cristianismo histórico, ele vem se mantendo dentro dessa... Eu tento me enquadrar nessa categoria. Entendi. A gente fala mais sobre Jesus. Como que você imagina que foi para Jesus esse se tornar humano? Foi um aprendizado? Ele veio sabendo tudo? Não. Ele foi um aprendizado? Total. Ele cresceu como você e eu crescemos. Como criança, aprendeu a falar, engatinhou, fez xixi... Ele não sabia tudo? Não. Sabe falar? Não. Foi como... Cresceu como uma criança. Porque ou ele... Ele tinha que ser um de nós para poder nos substituir, nos representar melhor. Para entender melhor, né? Claro. Então, ele cresceu, fez xixi quando não devia... Tomou bronca. Tomou bronca. Aprendeu a se relacionar com os amiguinhos. Aprendeu a profissão do pai. Ele era carpinteiro. Ele se manifestou como o Messias aos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, ele morou em Nazaré. Tanto é que ele era chamado Nazareno. E quando ele esteve lá uma vez, depois dos 30, né? Quando ele começou o ministério dele, que voltou para visitar a sua cidade e foi lá na sinagoga dos judeus pregar e falar, o pessoal disse... Mas esse aí não é o filho de José? Não estão aqui as irmãs dele, os irmãos? Não cresceu aqui com a gente? De onde é que vem isso aí? Porque ele não chamava a atenção como alguém... Se você olhar, você jamais desconfiaria. Seria uma pessoa perfeitamente normal. A única diferença é que ele... Não pecava. Não. Mas não fazia milagres? Não, não. Agora, tem uma série, tem uma coleção de chamados evangelhos da infância Apócrifos, que narram histórias, assim, de Jesus matando o professor. Nossa! Matando o professor que se desgostou dele. Onde ele pisava, brotava flores. Ele fez passarinhos de barro e tocou nos passarinhos, os passarinhos viviam. Então, pela própria... É o tipo de coisa... Eu dava, né? Quando eu estava estudando, dando aula de teologia no Mackenzie. Eu dava um curso de mestrado que era sobre os evangelhos apócrifos. E eu dizia para os meus alunos, vocês têm que ler os evangelhos apócrifos. Ah, é? É, lê todos. Por quê? Porque aí, quando alguém pergunta, por que é que eles não estão na Bíblia? Você tem argumento. É só dizer. Leia por quê? Porque são histórias tão... Você lembra daquilo que eu te disse no começo, que o texto pede para ser lido como narrativa? Os textos dos evangelhos apócrifos, eles pedem para ser lidos como lenda, mito, por causa da irracionalidade, da incoerência, da inconsistência, da falta de lógica. Eles pedem para ser lidos como uma história, um conto de fadas, pronto. Você sabe quando você está lendo um conto de fadas, né? Pois é a mesma coisa. Então, mas Jesus era uma pessoa absolutamente normal. Absolutamente normal. Sentia fome, sede, dormia, acordava. Tem os anos perdidos, né? Que não se fala na Bíblia. Não, não fala. Por que eles não foram relatados? Porque não são importantes. Não tinha importância para os evangelhos. O problema é que as pessoas pensam que os evangelhos são biografias. Elas não são biografias no sentido moderno. Biografia no sentido moderno é um relato do biografado, todas as etapas da vida e tal. Mas os evangelhos, eles são o que a gente chama de querigma, proclamação. É a pregação da salvação em Cristo contando fatos da vida de Jesus que corroboram para esse fim. Então, os evangelistas selecionaram alguns eventos da vida de Jesus que serviam o seu propósito de mostrar que ele era o Filho de Deus. Por exemplo, no final do Evangelho de João, que é o Evangelho mais lido, né? O mais querido. João diz assim, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Mas essas que estão escritas aqui foram escritas para que você creia que ele é o Filho de Deus. Então, ele declara a sua intenção. Ele escreveu para provar que ele era o Filho de Deus. E ele diz, eu deixei de fora um monte de coisa. E, de fato, quando você compara o Evangelho de João com Mateus, Marcos e Lucas, você vê que tem muita coisa em João que não está nos três. E tem coisa nos três que não está em João. Exatamente porque não são biografias. Mas são fatos selecionados tendo um propósito teológico, evangelístico em mente. Daí essas diferenças, essas lacunas. E se não for bem entendido, o pessoal pode pensar que é outra coisa. Ainda falando da paixão de Cristo, essas últimas horas dele, né? É uma cena que eu acho muito forte, né? A cena que ele chora sangue e ele pede que, se for possível... Passe o cálice. É afastar o cálice. O que é aquilo? Que momento é aquele de sofrimento ou é o momento mais humano dele, talvez? Rogério, eu não sei se você está consciente, mas você está levantando as questões mais importantes a respeito da pessoa de Cristo que a igreja vem se perguntando em dois mil anos de história. Isso aí que você está perguntando tem a ver com a questão da pessoa de Cristo. que deu pau, deu briga entre os primeiros cristãos até ser pacificado mais ou menos no século IV. Quem era Jesus realmente? Porque você encontra... Teve essa discussão em algum momento da história? Os três primeiros séculos foram marcados por discussões ferrenhas a respeito dos... Quais eram as linhas? Por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos chegaram... Que é uma das primeiras seitas do cristianismo. Eles chegaram assim e disseram... Jesus não tinha um corpo real. Ele não era humano. Porque é Deus? Ele era um fantasma, um holograma. Ele se materializava e sumia para... É, era um holograma. Você podia meter a mão e atravessar. E atravessar. Então, foi rejeitado. Você tinha os nestorianos que diziam que havia duas pessoas. Havia o Jesus humano e o Cristo divino. Em uma pessoa só? É, eram duas pessoas ali dentro, né? Eram duas pessoas. Você tinha gente que enfatizava a natureza humana em detrimento da natureza divina. E você tinha gente que exaltava a natureza humana em detrimento da natureza divina. Embora esse grupo era menor, isso é mais para cá. Como correr da história da igreja. Mais recente. Mais recente. E a conclusão a que se chegou, depois de anos, séculos de debate, respeito à pessoa de Cristo, e que isso está muito bem expresso no Credo Niceno, é que ele é uma pessoa. Ele é uma. Não são duas. E aí rejeitou-se na história. Ele é um indivíduo. Só que esse indivíduo, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. As duas naturezas não se misturam. Elas não se confundem. E elas não se separam. E tem coisas que na Bíblia é atribuída a uma e atribuída a outra. Na mesma pessoa. Então Jesus pode, genuinamente, dessa perspectiva, ele está lá no meio da multidão, e chega uma mulher e toca nele. E fica curada na hora. Aí Jesus se volta e diz, quem me tocou? Ah, a natureza de Deus curou aquela mulher sem que a natureza humana dele tivesse... Não, não, eu sei o que você vai dizer, sem que a natureza humana soubesse... Não, porque elas são inseparáveis, lembra que eu disse? Elas são inseparáveis. Então, mas como ele diz, quem me tocou? Pois é, porque ele é verdadeiramente homem. Ele não tem onisciência. Ele tem porque ele é verdadeiramente Deus. Ah, eu já não entendi. Pois é, meu filho. Aí eu já entendi. Você lembra do mistério que a gente estava conversando aqui, da soberania de Deus? Então, tem algumas coisas... Só nesse caso. Tocou e foi curado. Foi. Foi curado. Isso. E ele disse, quem me tocou? Isso. Ele curou, porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso? Nossa. Vai entender. Vai entender. Ó, quer ver outra? Mais adiante, ele, quando ele conta, ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado o sermão do Monte das Oliveiras, ou o sermão escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí, ele diz que ele vai... Ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz, sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o pai e os anjos, mas eu não sei. Então, ele diz ali para os discípulos que ele não sabia. Agora, a resposta que a gente dá é que, enquanto ele estava aqui, ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Ah, perfeito, entendi. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que eu não sabia. Era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então, dormia... Quer ver uma pergunta que é difícil você responder. Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então, essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa naquela mesma categoria que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo... Mais uma. Ele tinha fome. Ele precisava dormir. Precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como você. Aí a gente volta para o... A questão do mistério. Exato. A questão do... Se puder, é puder afastar esse cálice. Exatamente. Naquele momento... Naquele momento... O lado humano... Se a gente pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali o lado humano, o Jesus humano, a pessoa... Apesar de que o Jesus não existe, Jesus humano. Ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus sendo homem, naquele momento, ele sentindo o... Pré-sentindo o sofrimento que ele ia... Até vendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele saberia o que... Ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era a morte na cruz. Então, como homem, genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%. Não é 50% homem, 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Você pensa isso. Mas porque... Aquilo que eu disse, nós estamos lidando com Deus, que é totalmente outro. É. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Outro mistério, a trindade. Três, não é três deuses. É. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer. Eu não sei. A trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Está na bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem. Ah, sim. Ah, é? É, tem. Claro. Você não tem a palavra trindade na bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a elas, ou o texto se dirige a elas como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. Vê um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro, numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz, vocês, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então, é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo o mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus, se eles não fossem da mesma categoria, da mesma natureza. Várias outras passagens, 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo, que é o Senhor, fala de Deus, o Pai, fala do Espírito Santo. No início, a carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez, Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho, que executou tudo, e depois do Espírito Santo, que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama Trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente, para poder se referir a esse conceito. Mas também deu polêmica no início da história da Igreja Cristã, mas finalmente eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento, o Espírito Santo, ele está agindo desde o início dos tempos, ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não, não. Você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E aí, bem, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o pai é que está à frente, ele é que aparece. Certo. O tempo do filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo, ele está atuando através da fé dos crentes em Jesus Cristo pelo mundo todo. Então, três etapas correspondentes às três pessoas da Trindade. É uma maneira muito simples de dividir a história bíblica, mas às vezes ajuda. E o mal nessa história toda? Posso tomar mais um café? Eu também vou querer agora. Rapaz, o que é essa? Vamos começar a parte difícil agora. O mal, ele surge na criação, ele surge com os anjos, ele surge do quê? Ninguém sabe. O mal, ele não foi um... A criação, ela era perfeita. Perfeita. Os anjos são criados antes do ser humano, certo? São criados antes do ser humano. E eles são instrumentos de Deus, ajudaram na criação ou não? Participaram. Participaram. É, participaram assim, estavam... O quanto eles participaram, a gente não sabe, mas que eles estavam presentes, o livro de Provérbios fala sobre isso, que eles estavam presentes na criação. E os anjos tinham um livre-arbítrio? Eles podiam tomar decisões de não adorar a Deus ou de não servir a Deus? Exatamente como o primeiro casal. É? Vamos. Porque eu achei que havia controvérsia em relação a isso. Então... Não, pode ter, não tem nenhum ponto que não tenha controvérsia. Mas a linha dominante nesse debate é que Deus criou os anjos com o livre-arbítrio. Em uma certa altura, que a gente não sabe, porque faltam elementos bíblicos, um desses anjos comandou uma revolução, uma rebelião contra Deus. Um querubim. Um querubim. É. E aí, Deus confirmou aquela decisão, do tipo assim, não tem volta. Por isso que não tem redenção para o diabo, embora tinha alguns pais da igreja no século segundo e terceiro que achavam que tinha perdão para o diabo. Mas, biblicamente falando, não tem volta. Na hora que eles decidiram aquilo, Deus confirmou. É diferente do... As duas raças são distintas, não é? Quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos já com o número de anjos definido. Definido. Então, existem tantos anjos hoje, como quando no dia em que foram criados. Já a raça humana foi criada diferente. Gente, Deus criou um casal com capacidade de... Multiplicação. Multiplicação. Então, ele tem... Ele trata diferentemente. Aos anjos, ele não deu... Essa capacidade. A oportunidade de arrependimento, reconciliação, não deu. Ele confirmou o que os anjos rebeldes fizeram, de forma que não tem retorno. Certo. É castigo. E os anjos que permaneceram fiéis, ele confirmou também. Esses também não podem mais ter outra revolução, outra rejeição de Deus. Então, a raça humana está resolvida. Perdão, os anjos estão resolvidos. Não tem mudança do status deles. Quando um terço cai, cai para onde? Não sei. Cai para a terra? Não, não sei. O inferno não é. Não, ainda não. Tem gente que pensa no diabo como estando no inferno, atormentando os ímpios. Exato. Geralmente, vermelho, um pá de chifre, um tridente, um rabinho. Essa visão é de Hollywood e de outros antes. A visão bíblica é que Satanás, os seus anjos caídos, eles estão aqui entre a humanidade. São seres invisíveis, poderosos, oprimem, sugerem, em alguns casos, possuem as pessoas, mas ainda não estão no sofrimento, não. Ainda não. Irão para lá. E uma coisa que eu não consigo entender é que Satanás ainda tem acesso ao trono. Ele pode reivindicar. Ele tem acesso a Deus. Isso que você está falando está baseado lá no livro de Jó, no início do livro de Jó, que fala que quando os anjos compareceram diante de Deus, Satanás veio no meio dele. Satanás é um anjo caído, não é? Então, ele habita, frequenta aquilo que Paulo chama as regiões celestiais, que é exatamente esse âmbito espiritual invisível, mas que intersecta com a realidade aqui. Que está coexistindo, né? Que é esse mundo espiritual invisível, onde Satanás transita, os anjos transitam, onde Deus está, onde Cristo está, mas é um mundo que está... E nosso corpo espiritual também transita? Transita, você fala... Obrigado, Leni. Valeu, Leni. Valeu. Quando você fala corpo espiritual, você fala... O nosso espírito. Porque é o nosso espírito, sim. Corpo, há o espírito. Ele é, vamos dizer assim, a porta. É. Aparecimento espiritual. Exatamente, né? Boa sacada. Exatamente. É assim que a gente se comunica com esse mundo. Apesar de que esse Satanás, mesmo sendo um espírito, ele, de alguma forma, consegue mexer com o nosso corpo. No caso de Jó, ele feriu Jó com uma doença da cabeça aos pés. Jesus curou uma mulher que tinha sido... Que era possuída por um espírito e vivia encurvada há 12 anos. Jesus curou pessoas que eram cegas, simplesmente expelindo demônio. A pessoa estava endemoniada. Então, tem um certo impacto, né? Há um certo acesso que os anjos têm à nossa carnalidade, por assim dizer, ou materialidade, né? Se a gente fosse colocar... São três céus na Bíblia ou isso é uma coisa que eu li em algum outro lugar? Não. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Subiu até... Paulo diz que teve um êxtase que foi até o terceiro céu. O terceiro céu é onde fica Deus. Deus, Cristo, os anjos. Isso aí é mais uma classificação judaica. Ah, é? É. Isso aí eram os judeus que dividiam nisso aí. Paulo está falando ali como judeu, não é? Fora daquele lugar, não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia que fale de terceiro céu, segundo céu, primeiro céu. Cheol, que é diferente. Cheol é o nome para o lugar dos mortos. Tanto os que estão na felicidade eterna, quanto no... Não é um espécie, Cheol. Não, ainda não. É um lugar onde... Não, é designa o estado dos mortos. Entendi. Quando você morre, você vai para o Cheol. Seja uma pessoa que é de Deus ou que não é de Deus. Você vai para o Cheol. Né? E nesse estado, você está ou em felicidade já eterna com Deus, ou sentindo já os efeitos do afastamento dele por toda a eternidade. O inferno propriamente dito, a gente usa o termo, embora esses termos, eles não são muito... Eles são intercambiáveis, há muita... O ensino em si, ele é claro. A argumentação bíblica é complicada por conta da linguagem. Entendi. Mas o inferno seria para onde as pessoas vão depois da morte e que as pessoas que rejeitaram a Deus e de onde, depois da ressurreição, com o corpo delas ressurreto, irão para o lago de fogo e enxofre. Olha, escatologia individual é complicada por conta da diferente nomenclatura. Em linhas muito gerais, a pessoa morre, tem dois lugares que ela vai. Ela morre, o corpo físico dela se decompõe, a alma com o espírito vai para um outro lugar. Vai para outro lugar. Dois. Biblicamente falando, só tem duas possibilidades. Uma... O céu, o inferno, falando de maneira simples. Céu e o inferno. Lá, essas pessoas aguardam o julgamento final na vinda de Cristo. De lá, então, depois do julgamento, elas irão para o lago de fogo e enxofre. Mas não é o purgatório. Não, não tem... Não existe purgatório, não. Não, não. Ou elas irão para o novo céu e para a nova terra, esse novo paraíso que nós falamos desde o início. O purgatório é uma invenção do cristianismo não histórico, não é? Entendi. Uma saída para... É porque a ideia do... Tem várias ideias reunidas aí em torno do conceito purgatório. O primeiro é que a ideia de que a igreja, como instituição, ela pode conceder perdão. A igreja é vista como sendo uma continuidade de Cristo. Uma intermediadora. Exatamente. Esse é o pensamento que se desenvolveu na Idade Média, no catolicismo romano, não é? Que até se vendia a indulto e tudo mais. E já que a igreja, ela pode, como Cristo, perdoar pecados, uma vez que ela é uma extensão de Cristo aqui nesse mundo, através de seu representante, então o Papa pode perdoar pecados. Daí o confessionário, daí a extremunção, não é? Exatamente porque existe essa liga interdependência de Cristo e da igreja. A igreja é vista... A infalibilidade do Papa. O que Cristo é, a igreja é. Cristo é infalível e a igreja também. Cristo perdoa, a igreja também. Cristo é santo, a igreja também é. Então, é com base nisso que se chegou à conclusão de que o Papa, representando a igreja, ele poderia oferecer os indultos, as indulgências para poder tirar as pessoas do purgatório. Que foi o que provocou o Martinho Lutero, que era monge agostiniano e ele ficou revoltado com... Principalmente por causa dos indultos. Isso. Tinha um tesoureiro do Papa, né? E a igreja ficou muito rica nessa época, eu imagino. A ideia na época era construir a Catedral de São Pedro. Do Vaticano. Do Vaticano. Exato. E eu tive até lá recentemente agora. É um lugar maravilhoso. A arquitetura, a beleza da construção, tudo, né? A ideia era exatamente arrecadar dinheiro para isso aí. E o tesoureiro mais importante do Papa era um alemão chamado Tetzel, que chegou em Wittenberg vendendo indulgências, que era exatamente a cidade de Lutero, né? Ele dizia que quando a moeda cai tinintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Tinha até slogan, olha só. Tinha slogan. E o Lutero ficou revoltado com isso aí. E a princípio ele queria só uma conversa com os doutores da igreja católica a respeito dessa questão da indulgência, da penitência. De que maneira a pessoa era encontrada justa diante de Deus? Especialmente depois que ele, lendo Romanos em particular, ele ficou intrigado com a afirmação de que a pessoa é justificada diante de Deus pela fé em Cristo e não por obras. Ah, aquilo acendeu uma luz dentro do... Foi o que... Foi a faísca. A faísca, né? Aí vem a história das 95 teses e tudo que ele pendurou lá na porta do Castelo de Wittenberg, que era o Facebook daquela réplica, né? O mural, né? O mural, né? E que, na verdade, um negócio interessante, viu, Vilela? Só foi em frente porque poucos anos antes, Gutenberg tinha descoberto a imprensa. Se não, não aconteceria nada. Estaria pregado lá até o dia de hoje. Exato. Inclusive, eu acho... Que só pouquíssimas pessoas conseguiam ler e ter acesso, né? Eu, inclusive, faço um paralelo. Eu creio que hoje... Eu creio que as redes sociais hoje... É um segundo Gutenberg, né? Elas estão para uma reforma da igreja, como Gutenberg e a imprensa estiveram para a reforma do século XVI. Você consegue chegar com a internet em lugares de uma forma que nunca conseguiria tão rapidamente e de uma maneira tão complexa, né? Rapaz, olha, eu tenho... É assustador até, né? Eu tenho alguns cursos de teologia. Eu estou presente nas redes sociais. Onde tiver gente de fala portuguesa no mundo, tem gente que me segue. Não, mas a gente pode ir. Não precisa ir longe. Aqui. O que a gente está fazendo aqui? Qualquer pessoa no mundo com acesso à internet para assistir. Antigamente, você estaria em cima de um balcão numa praça pregando e aquelas pessoas, cem, duzentas, mil pessoas, teriam acesso à tua palavra ou ao que a gente está conversando. Agora todo mundo tem acesso. Você sabe que eu sou dessa época aí, né? É mesmo? É. Para a internet, todos nós somos aqui. Não, não, não. Menos o Paquito. Não, eu sou da época do subir no caixão na praça. E ficar lá pregando. Ficar, fiz isso. Me lembro uma vez, a gente alugava caminhão. Aquele trucado em que cai... Você abre, né? As laterais. As laterais viram um palco, né? Sei, sei, sei. Muito lá em Recife, a gente ia... Muita apresentação, né? Alto da Sé, lá em Recife, a gente levava o caminhão, já começava de tarde e juntava a gente. Porque tinha uma banda, né? Tinha uma banda de rock, eu compunho algumas músicas também de... Ia para a praça? Para a praça, tocar rock evangélico. Juntava a gente assim, e aí falava, né? Então eu sou dessa época aí. Você vê? Mas eu tenho duas questões do que a gente falou. Primeiro fala sobre esse julgamento e depois a gente volta e fala sobre Reforma, Calvino, Lutero e tudo mais. Essa questão também é outra, olha só, outra coisa que também me deixa com muitas dúvidas. Vamos lá. Esse julgamento, o dia do julgamento é individual ou é geral? As pessoas vão morrendo e estão nesse lugar esperando esse dia do julgamento. A gente aceitando Cristo, por que tem um julgamento se a gente já aceitou e na teoria está salvo? É simples a resposta. O Paquito, tudo bem, ele tem que ser julgado e... Pô, vai... O Paquito tem tempo, tá? Mas vai ter um dia que vai chegar lá e vai falar... E aí, Paquito? Estava lá o Nicodelo, passou o Rina, passou a galera lá e você continuou na sua vidinha da bagunça. E aí? Mas tem tempo ainda. Temos esperança ainda, né, Leni? Eu acho que ele vai, uma hora ele vai... Uma hora o coração será dele. Tudo no tempo das coisas, né? Ele já está chegando. Mas você entendeu a minha pergunta? Eu entendi, é uma pergunta que é bastante lógica, faz todo sentido, né? E é uma pergunta justa, né? Pergunta justa. A resposta é a seguinte. Imagine que você tivesse cometido um crime aí. Assassinato. Assassinato. E você tivesse sido julgado em sigilo de... Tem um nomezinho aí, sigilo de não ser das quantas. Por alguma razão era um crime que... Ninguém sabe. Ninguém soube que você... Saiu que você foi... Cometeu um crime. Saiu que você está cometer um crime e tal. E de repente existe lá um julgamento que você é absolvido. Mas ninguém ficou sabendo. Todo mundo... Então você sabe que está absolvido. Você está livre, tá? Só você sabe. Mas para a galera... Você não gostaria de que isso fosse dito ao mundo todo que você foi absolvido? Está a resposta. É isso? É isso aí. Nós somos individualmente aqui. Mas, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas que Deus já perdoou em Cristo Jesus. Eu não sei. É necessário um dia em que Deus diga... Está aqui. Essas pessoas, elas estão perdoadas. Elas estão absolvidas dos pecados que elas cometeram por conta do que Cristo fez e tudo mais. Da mesma forma, o contrário. Você não gostaria de saber... Onde? Os reprovados, os ímpios, os rebeldes, enfim. O pessoal que não quis saber nada mesmo. Que um dia você saiba quem são. Que às vezes você olha para uma pessoa, você não conhece a pessoa, não sabe. Mas Deus sabe. Então, a relação dela com Deus é resolvida aqui. Mas a declaração pública disso é no dia do juízo. Então, a diferença... Não vai ter diferença. Quem é condenado aqui vai ser condenado lá. A diferença é só a quem isso está sendo dito. Aqui, entre eu e Deus. E talvez umas poucas pessoas. Naquele dia, ao mundo. É um The Voice. Eu estou aqui. O Paquito está aqui. Está Deus aqui. Ele pode virar a cadeira para você e falar... Eu quero você, Helene. E está o Paquito aqui. E Deus está de costas. E fala, Paquito... Ah, mas eu sou muita gente boa. Ele vai me querer. Vai. Pode falar. Ah, o Paquito não escutou nada que a gente fala. Não tem gente boa, não, Paquito. Você não escutou o que ele falou? Não tem... Ah, eu convenço ele. Vai. Você tem uma lábia que você vai convencer. Ele vai me ver no bigode. No bigode e tal. Mas isso faz sentido, então. Porque eu não... Não vai ser, então, um dedo na cara. Falando, você fez isso, você fez aquilo. Mas... Está salvo. Não, não. Vai ser só... Eu tenho medo disso. Deus lembrando de cada coisa errada. Imagina, Helene. Vai demorar um tempo, hein? Se lembrar de hoje, hoje à tarde, eu estou ferrado. Eita, Helene. Não, não. Está perdoado. Perdoado, perdoado, como está lá no final de... Creio que o profeta Oséias. Deus toma os nossos pecados e joga na profundeza do mar. E eu acrescento. Ele coloca uma plaquinha dizendo, é proibido pescar. Entendi. Então, no dia do juízo, vai ser só a declaração de perdão universal. Porque o nosso julgamento, ele já é aqui e agora. A gente já parte desse mundo com essa parte resolvida. Você falou em pescar. É só declaração. Falando em pescar, Satanás, ele estaria pescando almas, tentando tirar almas da salvação? Essa única função que ele tem é esse rancor? Não, não. Qual que é o lance dele? Eu creio que é uma pergunta boa, né? Por que Deus, por exemplo, não extinguiu Satanás logo que ele fez isso aí? Poder ele tinha. Poder ele tinha. E tem, né? E tem, né? Tem. Quando a gente vê, biblicamente falando, e aliás, é a única maneira da gente entender isso, porque não tem outra fonte de conhecimento a respeito desse mundo espiritual, não ser realmente a escritura, né? Quando a gente se debruça na Bíblia, a gente percebe que Satanás, ele tenta, ele prova, ele aflige, ele acusa. É o acusador, né? É o acusador. O que ele puder fazer para misturar as coisas, ele faz. Ele é o autor de enganos e erros teológicos, 1 Timóteo capítulo 4. Ele é capaz de fazer sinais e milagres mentirosos para enganar as pessoas. Porque o demônio é capaz de fazer milagres? Sim, sim. Está lá em Apocalipse, o apóstolo João disse que viu... Curar pessoas. Diz que viu três espíritos semelhantes a sapos, que são espíritos operadores de sinais. Ah, é? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Satanás vem com todo o poder e prodígio de operar sinais de mentira. Prodígios, sinais, até descer fogo do céu. O que é que ele fez com o Jó? Exato. Aplicou uma doença miraculosamente, desceu fogo do céu, consumiu os filhos de Jó. Então, Satanás tem alguns poderes. Quando ele promete, ele tenta Jesus no deserto, ele não está prometendo coisas vazias. Ele poderia cumprir aquilo. Eu te dou o reino, não sei o quê, eu faço isso. No sentido, na hora que o ser humano, lá no jardim, resolveu obedecer ao diabo e não obedecer a Deus, quando ele foi tentado, ao fazer isso, no certo sentido, ele deu autoridade a Satanás. Ele se colocou debaixo do domínio de Satanás, sim. Então, não estaria totalmente errado aquilo que Satanás teria dito, né? Porque, de fato, ele tem... Tanto é que ele é chamado príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse, ele é o príncipe desse mundo. Essas coisas que a gente ouve de pactos, de oferecer riqueza, oferecer poder, é possível, então? Sim, eu creio que é possível, sim. As pessoas mexem com coisas que elas não compreendem. E que não sabem os efeitos, né? E que não sabem os efeitos disso. Porque tudo tem um preço, né? Sem dúvida. Um pacto, você pedindo riqueza ou notoriedade ou fama, vai ter um preço espiritual. Vai. Ou talvez até físico também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Satanás é o pai da mentira. Mas quem que faz isso custar alguma coisa? O próprio Satanás? Sim. Ou as regras espirituais? Boa, deixa essa daí. Essas regras espirituais, elas funcionam nos dois sentidos, né? Nas duas mãos. Nas duas mãos, né? Para eles e para a gente também, né? Então, uma vez que Satanás, ele é um anjo caído, os anjos a gente não conhece tudo a respeito deles, mas eles são descritos na Bíblia como seres poderosos. São capazes de uma série de coisas que a gente não tem capacidade de saber. E eu creio que eles são perfeitamente eficientes em infernizar a vida de alguém que chega próximo deles o suficiente, se abre para eles. Entendi. A Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. E também tem alguma coisa de não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro profeta Isaías, antigamente, quer dizer, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que que em favor dos mortos, por que que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que que você quer saber, ou o que que você vai pedir aos mortos, que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido, claramente, na lei de Moisés. E você não vê nada disso, essa prática, no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu ia falar. E o lance de, o adivinho, é tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que tá, né? Ele, ele, a gente não tem, tem situações em que os espíritos parecem, quando eu falo espírito, falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios, vamos a esse termo pra evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos, capítulo 16, do apóstolo Paulo, na cidade de Filipos. Ele tava indo, todo dia ele saía pra pregar o evangelho, e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome, Piton, exatamente, que é o mesmo nome dada Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o deus mensageiro. Então, todo mundo, eu estive lá, visitando o lugar, todo mundo, inclusive no alto da montanha, você tem que subir em um lugar alto pra poder... Em Delfos, é, lá na Grécia. Na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo e a Pitonisa, ela... Ela fazia essa ligação entre esse mundo... Ela entrava em transe, exatamente, fazia ligação e trazia... Algumas que saiam da terra, que deixavam ela. Isso, a ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe contra desses gases que brotavam e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa, e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 pra descrever a moça que era possuída de um espírito de piton. De adivinhação. De adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, eles são servos do deus altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então, ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso... E aí ela parou de adivinhar. Parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão... A questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter um... Ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galiléia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava, eu sei quem você é, você é o filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam. Mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra o poder, né? Pois é. Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente. Mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem... Manipular também. Manipular, parecer, fazer com que coisas pareçam miraculosas ou... Milagre mesmo, eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poderes. Caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá pra saber como é isso. Por isso que a Bíblia, ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte pra que a gente não procure contato, né? Com os anjos. É, inclusive tem... Porque pode ser que o anjo que venha não seja o que você quer, né? Aquela... Eu não sei se... Eu acho que não é bíblico. Já foi falado aqui que Salomão teria aprisionado demônios. Isso não é bíblico, né? Não, não é bíblico de Salomão, é pra aprisionado. Mas existia algumas pessoas que tentavam esse controle sobre anjos ou demônios. Isso é uma coisa que sempre teve, né? Teve. Olha, entre os próprios judeus, tinha exorcistas, pessoas que supostamente tinham poder para controlar os demônios, expulsá-los de pessoas. O apóstolo Paulo encontrou vários desses exorcistas na cidade de Éfeso. Quando ele esteve lá pregando o evangelho, Atos capítulo 19, se não estou enganado. Ele encontrou... Inclusive eram filhos do sumo sacerdote Seva. Sete judeus exorcistas que pretendiam... Mas não em nome de... Em nome de Paulo e em nome de Jesus. É? É. E não funcionou. Não? Não. Por quê? Porque os demônios disseram, sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Na cara, sim. Na cara. E não adiantou absolutamente nada. Hoje em dia, também existe um... Existe um movimento, né? Existe um movimento dentro dos evangélicos, chamado de batalha espiritual. Exato. Que ele pretende também ter algum tipo de domínio ou controle sobre... Pelo menos um confronto, né? Com os poderes... Tem... Rita Cabezas é uma líder. Ela não é brasileira. Fez um curso com a Neuza Etioca. Neuza Etioca. Eu conheci Neuza do tempo que ela era batista, missionária na África. E depois ela entrou nessa linha de batalha espiritual. Para quem nunca ouviu falar nisso, o que seria essa batalha espiritual? É assumir que existe a todo momento... Existir uma guerra no mundo espiritual, mesmo que a gente não saiba. É isso? É mais ou menos... A melhor maneira de explicar isso aí é da seguinte maneira. Veja só. A Bíblia ensina batalha espiritual. Está na Bíblia. Como também na Bíblia você encontra a libertação dos pobres. Você também encontra. Mas aí o que é que acontece? As pessoas pegam as passagens que a Bíblia fala sobre libertação dos pobres, ajuda o oprimido, libertar e tudo mais. Pegam essas passagens, guindam essas passagens do contexto, formam uma lente pela qual faz uma releitura da Bíblia a partir disso aqui. Então Jesus se torna o libertador da condição... Na teologia da libertação que faz isso. Jesus se torna o libertador da condição humana. Pecado se torna estrutural e não individual. A pessoa é ruim porque a sociedade é ruim. Não tem culpa. Não tem culpa. Nada disso que acontece. Então essa releitura a partir de um ponto que é verdadeiro. É a mesma coisa com batalha espiritual. A Bíblia ensina a existência dos demônios, de Satanás, que existe uma guerra, que existe uma tentação. Pessoal, pega essa passagem, usa como lente, faz uma releitura da Bíblia toda e vê tudo em termos de confronto espiritual. Tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Criança, menino que está chorando, é demônio. Leite caiu no chão, é demônio. Eu perdi minha empresa e perdi meu emprego, é demônio. Paquito não consegue trocar a câmera direito, demônio. Paquito é demônio. Igrejas onde de repente o som, na hora de começar o culto, o som dá problema, é um demônio que está ali. Como é que resolve isso? Eles então criam o Ministério de Libertação. Então, tudo para resolver os problemas da sua vida, você passa pelo Ministério de Libertação. A responsabilidade individual acabou. Então, se o casamento está ruim, então isso é um demônio da luxúria, o demônio tal. Então, vamos passar por um quebra de maldição. Mas e minha responsabilidade como marido? De cuidar da minha esposa, respeitar a minha esposa, ou de respeitar o meu marido, amar meu marido, ser fiel e tudo mais. Onde é que fica isso aí? Então, existe a batalha espiritual? Existe. Mas ela não é culpada por todos os males. Eu não sou advogado do diabo, mas nem tudo que é ruim é do diabo. Exato. Que trouxemos sobre nós mesmos pela nossa própria decisão. Mas qual é o problema de você colocar tudo como batalha espiritual? É tirar a responsabilidade e você ficar totalmente sujeito a sempre ter uma ajuda superior do pastor ou da... Fica refém disso aí, de passar por processo de libertação, quebra de maldição, retroceder, fazer hipnose para retroceder, para ver se tem algum pecado na sua ascendência e tudo mais. E tem outra coisa também. Quando você diz que tudo que acontece de ruim vem do diabo, você tira Deus da jogada. Porque tem coisa ruim que vem de Deus. É mesmo? É claro. Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra. O dilúvio. Quem é que mandou? Não foi o diabo e não foram os homens. Praga do Egito. Praga do Egito. Quem é que mandou? Então, às vezes, Deus manda coisa ruim, não porque ele tem prazer em fazer isso, mas porque ele quer me despertar. Ele quer dizer, ele quer chamar a minha atenção. Ele chama por bem e eu não vou. Então, ele diz, então, eu vou botar você de cama pra você entender, né? E a gente sabe que o ser humano, ele só clama... Todo mundo é ateu até a hora do pitbull pular cerca, né? Exato. Quando o pitbull pular cerca, aí todo mundo clama por Deus, chama por Deus pela divindade. Quando o avião tá caindo, todo mundo vira cristão. Então, Deus sabendo disso e por amor às pessoas, às vezes, permite que coisas ruins aconteçam. Calamidades, desastres, algumas fatalidades. Por mais duro que isso pareça, mas é a realidade bíblica, né? E a tua experiência com batalha espiritual? O que você já viu e o que é real? Eu sei que muita coisa a gente vê na televisão de... Não vou sair e tal. Aquilo é teatro. Mas existe realmente possessão? Existe. E por que que acontece a possessão? Como que entra? Não sei. Sabe por quê? A Bíblia não fala. Não fala? Não. A Bíblia apresenta pessoas possessas sendo libertas. Como aquela passagem dos porcos. Dos porcos, perfeitamente. Mas não diz porque aquela legião entrou naquele homem em particular. Não tem nada. Tem também o caso de uma criança possuída. O pai até diz, não é? Que desde... Devia ser um... Não sei. Um adolescente. Porque o pai diz. É. Desde criança que o demônio entra, joga na água, joga no fogo. Mas por que aquela criança? Não se sabe. Não sei. Não se sabe. O fato é que existe. Na minha vida, eu já encontrei de todo tipo. Na minha vida de pastor, eu já encontrei de todo tipo. Me lembro de uma vez, eu era pastor novo, começando. Na cidade de Olinda. Estava plantando uma igreja entre jovens viciados. E me lembro que acordei de madrugada com dois jovens da minha igreja, batendo na porta da minha casa. Trazendo uma menina magra. Ela... Depois eu soube, né? O apelido dela era Muriçoca. Muriçoca é o nome que diz para pernilongo, né? E tão magra. E tinha uns 16 anos de idade. Os meninos mal conseguiam segurar a moça. Vilela? De tanta força? De tanta força. Mal conseguia segurar. Pastor, a gente estava aqui com os amigos e tudo. E de repente ela caiu no chão. Ela começou a... E começou a bater em gente. A gente conseguiu trazer. Trouxe para o senhor resolver. Nossa. Eu, um pastor preteriano. Começando. Não é? Se fosse pelo menos a Assembleia de Deus, né? Que estão mais acostumados. Mas aí eu pedi para eles trazerem para o meu escritório e trouxeram. E eu me tranquei lá com ela. E aí eu olhei e perguntei. E aí eu mandei... Não quis conversa. Porque não tem conversa na Bíblia com isso, né? Você viu o pessoal entrevistando o demônio, né? Não tem conversa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mandei sair em nome de Jesus. Na hora que eu falei, saia em nome de Jesus, a moça caiu no chão. Parecia um trapo. Mole. Aí abri os olhos. Onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui e tudo mais? Aí contamos a história para ela e tudo mais. Enfim. Esse foi um caso que eu acho que era um caso verdadeiro de possessão. Outra vez, eu fui chamado para ir na casa de uma família onde o rapaz estava quebrando tudo. Tudo. Quebrando tudo. O quarto, tudo. Os móveis, janelas. E os pais sabiam que eu era pastor. Moravam próximo. E pediram para eu ir lá. E disseram, olha, pastor, a gente já foi no nosso pastor. Já foi no... Eles eram evangélicos, né? E está essa situação. Nada resolvido. Queríamos ver se eu podia fazer alguma coisa. Aí eu entrei lá no quarto com um membro da igreja lá para me ajudar. E realmente, o carro estava tudo quebrado, né? E o cara estava lá, agressivo. E eu cheguei para ele, mandei ele sair em nome de Jesus. Não aconteceu absolutamente nada. Ah, é? Nada. Sai em nome de Jesus. Nada. Nada. Aí eu disse, ou eu não tenho fé ou não é possessão. Aí eu chamei a família e disse, eu posso aconselhar esse rapaz? Entrevistar esse rapaz durante a semana? Durante algumas semanas? Pode. Aí levaram o rapaz lá para a igreja para eu conversar com ele. E quando ele estava bom, né? Sim. Quando passou a crise. Aí fui conversando, conversando. Milena, o menino era abusado pelos pais desde criança. Era um problema psicológico. E ele cresceu na igreja vendo essas manifestações. E foi a forma que ele encontrou de extravasar isso. Porque ele não podia dizer. Era abusado. Se não me engano, era um tio ou alguém que abusava dele, sabe? E foi a forma que ele encontrou. Aí depois de vários meses de conversa e tudo mais, o rapaz parou com aquelas manifestações. E a última vez que eu tive contato com ele, foi quando eu me mudei de lá da cidade. Ele tinha, graças a Deus, conseguido um emprego e a coisa tinha ido bem. Então, é preciso muito cuidado para você discernir o que é realmente um caso espiritual ou é uma coisa psicológica. Porque são muito parecidos os sintomas. São muito parecidos. E precisa de discernimento para isso. Nem sempre isso... E já encontrei fake também na hora. Já encontrei muito fake. É o que você falou, né? A mente, às vezes, é uma forma de uma descarga. Teve um trauma e a mente, ela joga para outra coisa, né? Mas tem o real. Existe o real. Tem, tem. Que não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Mas é isso aí. E vamos falar, então, dessa parte histórica, né? Bora. Quando acontece... Vou na Jujuba, viu? Pode ir aqui. Vou pegar duas aqui. Quando acontece essa reforma, né? Essa quebra. Porque a igreja, ela estava se desvirtuando muito. De repente, as pessoas começam a ler a Bíblia. Algumas pessoas têm acesso. Ou foi uma coisa de... Uma pessoa é uma coisa que estava... Um movimento que estava crescendo, assim. Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu duas... A igreja cristã da época, que é a igreja católica apostólica romana, ela desenvolveu dois conceitos, que são a base de tudo mais. Primeiro isso que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso, ela pode conceder perdão. Por isso, o Papa é infalível. Por isso, a missa, ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam. Mas é a mesma morte de Cristo. É uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hosta se transforma no corpo... Hum, a jujuba é boa, viu? A hosta se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Isso, lá na Eucaristia. Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. Segundo ponto, é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino, a graça de Deus é transmitida através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza. Ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas. O óleo da extremunção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens, a igreja, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas, supostamente. As relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás é... A busca do grau. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, Martim... Houve muita gente que queria reformar a igreja antes de... Martim Lutero já teve, John Ross, teve o... Rapaz, o cara da Itália agora, famoso, agora me foge o nome dele, que morreu, inclusive, por conta disso. O Wycliffe, John Wycliffe, antes dos reformadores, eles queriam já... Não acordavam e queriam reformar. Queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria igreja católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que a coisa... O clero era ignorante, a missa era em latim, o povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costas e resolve o latim, né? Pois é. Exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre Dulia e Latria. Dulia é serviço que a gente presta as imagens, Latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença, acaba sendo a mesma coisa. Então, Lutero, ele era católico. O que despertou Lutero não foi essa coisa, ele não viu tudo isso. Ao mesmo tempo, o que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus, não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá. Tá? Porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia. Mas ele tinha. Por quê? Porque era padre, ele tinha acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia, a Vulgata Latina, na verdade. Que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Enquanto que no pensamento católico da época, a justificação era um processo. Quando você era batizado, você recebia graça. E essa graça ajudava você a praticar boas obras. E dessa forma você ia se justificando. Então a justificação na igreja católica era um processo. Ainda é, que ela não mudou absolutamente nada. Então, a justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, não é? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé. É um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Que aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí, ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso. E aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento. Ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei. Políticos. Enfim, políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo. Porque essa era a acusação. Porque eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é o que os pais ensinaram. Isso é o que Agostinho ensinou. Isso é o que Anselmo ensinou. Isso é o que outros pais da igreja ensinaram. É o que está na Bíblia. É isso que nós queremos. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses dois desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura. Porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. E aí Lutero disse, não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de decisão. A questão da sola escritura, somente escritura. Mas a Bíblia Católica é diferente da protestante. Sete livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Conselho de Trento. Quanto tempo depois? Ah, mil quinhentos e pouco. Não, muito tempo. Não, muito tempo depois. Esqueça a data exata agora. Mil quinhentos e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou sete livros, acrescentou sete livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Por que ela fez isso? Não, 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 não viu. Essa mudança, eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora, e porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Então, a princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero. Duas vezes. E duas vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi. E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Calvino era suíço, de fala francesa, ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, a justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Eles viveram mais ou menos, teve um lap entre os dois, mas nunca se encontraram. Mas eles discordaram nessa questão da ceia, da Eucaristia. Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava, os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali, realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente. E se você celebra com fé, você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam. Então, essa foi a primeira divergência entre os reformados, o que não impediu que eles continuassem juntos. Então, hoje, luteranos, calvinistas, a gente crê basicamente aquelas mesmas coisas do cristianismo histórico. divergem com relação à ceia, forma de batismo, administração das igrejas. Mais recentemente, com o surgimento do movimento pentecostal, a divergência é com relação aos dons espirituais. Quando que mais ou menos acontece esse movimento? Início do século XX, 1906, por aí, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Los Angeles. Os Estados Unidos estavam sendo sacudidos por uma série de movimentos de avivamento que tinham como base a igreja metodista, mas também outros movimentos, outras igrejas tinham participado. Mas movimento que era muito voltado para a experiência pessoal da pessoa com Deus, emocionalismo, e tinha muita coisa interessante. E aí, numa reunião dessas, basicamente de metodistas... Ela é uma ramificação do quê? A igreja metodista, ela nasce no segundo, no grande avivamento da Inglaterra, do século XVIII. O Wesley, ele era um... Ele era um padre, ele era um pastor da igreja anglicana, que foi proibido de pregar nas igrejas, porque ele começou a pregar conversão, mudança de vida. E aí, ele foi para as ruas, para as praças, pregar, e aí começou um movimento em torno do nome dele, e aí o nome metodismo, porque ele organizava os crentes metodicamente, com uma rotina e uma disciplina, não é? E... Mas aí... Esse avivamento de 1906. Pronto, 1906, por aí. Teve essa reunião na Rua Azusa, de pessoas buscando o avivamento espiritual, quando no meio delas, de repente, durante o culto, alguém falou em línguas, começou a falar em línguas, que foi interpretado como sendo aquele dom do dia de Pentecostes, e que Deus estava devolvendo esse dom para a igreja, porque até aquele momento, ninguém tinha falado em línguas, durante o período da história da igreja, a não ser alguns casos isolados, de alguns movimentos como os montanistas, ainda nos primórdios da história da igreja. Então, esse grupo dizia que Deus estava devolvendo o dom de línguas para a igreja. Os dons espirituais. Dons espirituais. Restaurando os dons espirituais, não é? Mas também o de profecia... Tudo, tudo. Tudo, tudo. Depois, eles se dividiram, porque eles disseram todos menos o dos apóstolos. Tanto é que a Assembleia de Deus, que tem origem nesse movimento, ela não aceita apóstolos. Ah, é? Que é um dos dons do Novo Testamento, não é? Entendi. Não aceita. Mas aceita os outros. Menos esse de apostolado. E foi quando começou o movimento. Dali saíram as principais denominações pentecostais hoje, que creem como os cristãos históricos. A diferença é que eles acham que Deus trouxe de volta aqueles dons que durante esse período, inclusive na Reforma. Na Reforma não teve isso. Não teve nem... Calvino não falava em línguas. Lutero não curava ninguém. Não tinha visões, sonhos, profecias. Não tinha. Eu sei que isso é uma coisa que divide muita gente, né? No Pentecoste, se aquilo era dali mais pra frente ou aquilo era afindado lá mesmo, aqueles dons espirituais. Qual que é a tua leitura sobre aquilo? Eu entendo que os... A pergunta pra mim é outra, que tem a ver com a questão da revelação. Deus se revela. Deus se mostra. Deus fala conosco. No Antigo Testamento, ele falava através de sonhos, visões, profetas, aparições, teofanias, como a Sassa Ardente, por exemplo, o anjo do Senhor. Certo. Uma vez que Cristo veio e foi a fala final de Deus, porque diz lá a carta aos hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu filho. Então, Cristo é a fala final, última decisiva de Deus. Não é porque é ele, ele mesmo que veio. Pra que sinais se já tá ele próprio. Então, a partir da vinda de Cristo e do registro dessa vinda, que são os livros do Novo Testamento, a necessidade de milagres e de revelações e visões cai drasticamente. Uma vez que eu creio que o que Deus tinha pra me dizer, ele já disse, e isso tá escrito na Bíblia, eu não vivo na expectativa de acordar de noite, tendo uma visão, um sonho, uma revelação, ou um anjo vindo falar comigo. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Mas não creio que essa é a expectativa que nós devemos ter. Mas os irmãos da Pentecostais, eles entendem, eles falam, narram experiências a respeito disso aí, e eu não sou de... Eu até peço aos irmãos da Assembleia, quando eles vêm contar algumas experiências, e dizem, rapaz, não conte não. Por quê? Porque eles vêm pedir a minha opinião, né? Ah, tá. E às vezes eu vou ser um pouco crítico... Mais cético, né? E eu vou perder o amigo, né? Então, eu prefiro... Eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais, sou convidado pra pregar, procuro sempre ser educado, né? Estou na casa dos outros e não falo esses distintivos, né? Que acabam ofendendo... São pontos polêmicos, né? Porque eu considero os pentecostais como dentro do cristianismo histórico, porque eles afirmam todas aquelas coisas. Só diferenciam... A diferença é a questão dos dons espirituais, que, ao meu ver, não afeta a questão central do Evangelho. Então, a questão dos dons... Voltando. É do Pentecoste lá dos... A minha pergunta é... A minha resposta é... Todos os dons relacionados com revelação, pra mim, eles cessaram. Porque Deus já falou. Não tem mais o que ser revelado? Não. Deus não tem nada novo pra nos dizer. O que Deus queria dizer, Ele já disse. O que Deus faz é me guiar na minha vida. Então, no dia a dia, pela providência dEle... Por exemplo, você, muito gentilmente, me convidou pra participar do seu programa. Eu orei muito a Deus. Eu perguntei a Deus. Deus, o que é que eu devo ir ou não devo ir? Então, casou uma oportunidade de que... Eu tava vindo a São Paulo pra uma conferência, né? Participar, aliás, de um evento que vai acontecer amanhã. E que tinha um amigo, que inclusive tá aqui nos estúdios conosco. É o nosso amigo Uriel Ferreira, que tá ali. Ele vinha também. Então, e foi num horário, foi num buraco da minha agenda. Que eu tô voltando de uma viagem de Israel, Itália, Itália, tudo isso aí. Itália não, perdão. Roma, Grécia e tudo. E eu disse, pronto. As circunstâncias mostraram que era favorável isso aí. Então, Deus continua me guiando. Não é uma revelação de um futuro pra humanidade. É uma coisa muito pessoal. Isso. Então, Deus já disse o que é que vai acontecer no futuro. O que é que vai acontecer com as pessoas. De que maneira isso vai acontecer. Então, tudo que tem a ver com a história da redenção já foi revelado. Tá na Bíblia. Então, não resta revelação. Então, todos os dons relacionados com a revelação, como por exemplo, os profetas e os apóstolos. Cessaram com a vinda dele. Com a vinda dele. Agora, eu creio, Deus pode dar o dom de línguas, que não é revelatório. Qual é a função do dom das línguas? Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre tá nisso. Entendi. Tá, o milagre tá nisso. Mas ele é pessoal, é pra mim. Ele pode ser exercido em comunidade desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. Duas pessoas, no máximo três, em sequência e tem que ter intérprete. São as quatro regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que Deus vai fazer ou deixar de fazer. mais daquilo que foi dito. É distinto. É uma tradução. É uma tradução. A capacidade de você traduzir. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas... Eu tô dizendo que, através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Entendi. E da mesma coisa, profecia. Profecia. Hoje, eu não creio que hoje existe a profeta como o profeta Isaías, o profeta Daniel, como o apóstolo João, que nos deu o livro de Apocalipse, lá na ilha de Pátimos. Eu não creio que haja mais isso hoje. Não tem necessidade. Não. Não creio. Essa língua seria a língua dos anjos? É uma língua espiritual? Não. O que é? São idiomas humanos falados por alguém que não conhece. Se eu, de repente, aqui, começasse a louvar a Deus em mandarim. Entendi. E aí, de repente, você... Entendi. Entendeu. E trazia... Olha, ele acabou de dizer isso aqui. Entendi. Então, alguns acham que é língua de anjos por conta de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele famoso capítulo do amor, onde Paulo diz... Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ali ele está colocando na condicional. Ele está dizendo... Ainda que... Não quer dizer que ele fala. Está dizendo que ainda que falasse, o amor ainda seria maior. Então, quando ele diz... Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que é possível falar a língua dos anos. Está dizendo que ainda que ele falasse, o amor ainda seria maior. Entendi. Então, ali não está dizendo que a gente fala a língua de anjos. É importante ler no contexto a frase. E em relação a esses últimos tempos, que também divide muito o entendimento da Bíblia, sobre o apocalipse, essa escatologia. Escatologia. Principalmente por causa de guerra, pandemia, tudo isso voltou a... Mais uma jujuba. É, porque é polêmico. Estamos nas dores do parto? Estamos perto? Qual que é o teu entendimento? Olha, eu sou um amilenista. O que que é? Amilenista? Amilenista. São basicamente quatro grupos, em termos de escatologia. Escatologia vem de onde essa palavra? Escatos. Escatos logos. O estudo das últimas coisas. Uma palavra combinação... Deixa eu acabar a jujubinha, que é uma delícia. O Lene, por enquanto, pode ler aí. O que que o pessoal está achando? Eu estou achando fantástico aí o papo. Tem uns comentários aqui já. Vamos lá. O Hélio Brum, ele falou aqui o seguinte... Quer mais um café? Quero. Eu vou tomar água também. Ó, o Hélio Brum, ele falou aqui o seguinte... Sou do Rio Grande... Sou do Rio e estou morando fora agora. Não encontrei nenhuma igreja aqui que consiga me... Fora do país, será? É, que ele consiga se familiarizar. Mas ele se aproximou mais ainda de Deus pelas pregações online do pastor Augusto Niconemos. Só queria agradecer por seu trabalho. Obrigado. E a Bárbara Pimentel, ela está justamente aqui falando. O senhor pode falar um pouco do anticristo e se o arrebatamento vai ser antes ou depois, se a igreja vai sofrer com os não salvos ou se vamos subir antes. Muito bem. Tem mais alguma coisa relacionada à escatologia aí? Não. Bom, a gente vai entrar nesse assunto então. Até beber depois mais um café também para nós dois. Ah, tem que ter um café. É isso aí. Então, vamos lá. A escatologia, ela sempre foi um assunto muito polêmico porque ela depende de você interpretar uma série de textos bíblicos que eu acho que intencionalmente são ambíguos. Eles não foram dados com clareza, intencionalmente. Tanto é que desde o início da cristandade você já encontra polêmica entre os pais da igreja a respeito. É assim. A questão fundamental... Dragão, a noiva... Tudo, tudo. A questão fundamental é a natureza do milênio, que é o texto que se encontra no final do livro de Apocalipse. Onde lá diz que... João diz que viu um anjo descer e amarrar o dragão durante... A antiga serpente, que é Satanás, durante mil anos. E... Depois dos mil... E durante esse tempo os crentes reinam com Cristo. Depois dos mil anos Satanás é solto. E ele convoca o restante da humanidade para lutar contra Cristo. E Cristo então derrota o dragão e os seus aliados no juízo final. Na última batalha no Armagedom. Então, é isso que está lá no final do livro do Apocalipse. A questão é... Os mil anos, eles são literais, considerando a natureza... Lembra aquilo que eu falei de gênero literário? O livro de Apocalipse pede para ser lido como figurado. É? Como é que começa o livro? João tem uma visão na ilha de Pátimos. E ele vê Cristo com a espada saindo da boca. É. O rosto brilhante como o sol, sete estrelas numa mão, sete candeeiros na outra, dragões, bestas, anjos correndo pelo céu, com um livro na mão gritando. Então, o livro pede para ser interpretado. Números. É dito lá que João diz que vê Deus, Cristo e os sete espíritos de Deus. Então, sete aí só pode ser perfeição, né? Que é assim que o número sete é entendido. Então, se refere ao Espírito Santo na sua plenitude. Entendi. Então, a pergunta é como é que os mil anos devem ser interpretados? Literalmente ou figuradamente, como um longo período. E aí você tem as diversas posições. Você primeiro tem o pré-milenismo. O pré-milenismo interpreta os mil anos como sendo literais. Que Cristo vai reinar, literalmente, mil anos aqui nessa terra. O diabo será preso durante mil anos. Depois ele será solto para reunir a humanidade contra Cristo. Cristo vai destruí-los ou destruí-los vai vencê-los. E aí começa o novo céu e a nova terra. É chamado de pré-milenismo porque Cristo vem antes do milênio. Ele vem inaugurar o milênio. Então, quando Cristo vier agora, próximo passo. Cristo vem, começa o milênio, literal. Mil anos ele reina aqui. E com a sede em Jerusalém, de preferência. E depois vem o final. Então, é chamado de pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam também que quando Cristo vier, antes de Cristo vier, a igreja vai passar pela grande tribulação. Certo? E até 200 anos atrás, ninguém falava nisso. Mas de 200 anos para cá, começou a se falar que primeiro Cristo vinha arrebatar a igreja secretamente. Para ela não passar pela grande tribulação. Mas isso é só de 200 anos para cá. E essa ideia foi popularizada por Schofield, através da Bíblia de Schofield, onde ele veio com essa ideia, que na verdade não é dele. Mas ele popularizou. Os irmãos Darby foram também mais próximos disso aí. Pré-milenista. Pós-milenista. O milênio é figurado e Cristo vem depois dele. Qual o próximo passo que vai acontecer? A igreja vai dominar o mundo. Vai ter um mundo de paz e tranquilidade, que vai ser o milênio. Um período grande de paz, com a igreja sendo proeminente no mundo. E aí Cristo vem para o mundo abençoado, pacificado e tudo mais. Essa posição tem pouca gente. E o demônio nessa história? Ele vai sendo gradativamente dominado até o final. Quando Cristo vier, ele já vai estar anulado. Esse tem pouca gente que acredita nisso. Pouca gente. Você sabe, tinha muita gente que acreditava no pós-milenismo. Aí vieram as duas guerras mundiais. E muita gente se tornou pré-milenista. Que é basicamente uma posição pessimista. O amilenismo entende que não tem milênio. Há. Há milenista. Que o milênio é figurado e que ele já está acontecendo. Quando Cristo ressuscitou, ele sentou no trono do universo. E começou. E ele já começa a reinar. Entendi. E ele reina na sua igreja. A paz e o domínio dele ainda não é no mundo, mas no meio do seu povo. E o próximo passo é a vinda dele para começar o novo céu e a nova terra depois que tiver o julgamento, o juízo. Então essas são basicamente as três posições. Eu sou amilenista. Eu creio que Cristo já reina. Ele já governa no coração do seu povo. Vai ter tribulação? Vai ter arrebatamento? Vai. Não. Não creio em arrebatamento porque a Bíblia não fala sobre arrebatamento. Não fala sobre ele. Não fala. Arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Vai ser difícil encontrar fundamento para você defender isso aí. Ah, é? De onde vem a ideia do arrebatamento? Reunião é uma reunião sobre profecia, escatologia que aconteceu há uns duzentos e poucos anos atrás, em algum lugar na Europa, não me lembro agora, quando alguém propôs essa ideia. É uma ideia recente, Vilela, na teologia, a ideia do arrebatamento secreto. Tem muita gente boa que acredita nisso. Que foi muito popularizado pelos livros de Tim LaRey e depois pelos filmes, não é? E depois pelos filmes. Mas até duzentos e poucos anos atrás, duzentos e quenta anos, ninguém... Mas a tribulação está na... A tribulação está na Bíblia. Aqueles sete anos. Que a gente não sabe se é sete ou se é um período. Tá. Porque está lá em Daniel, né? Está lá no livro do profeta Daniel que a gente não tem ideia. Eu acho que é um período de tempo que a gente não pode dizer que é sete anos. E o que perguntaram sobre o anticristo, né? O anticristo é uma figura que surge durante esse período de perseguição, sofrimento. Aparece, é muito citado, Cristo falou dele. O apóstolo João se refere por nome a ele, o anticristo. O apóstolo Paulo fala dele em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem da iniquidade. Então, tem muitas... E no livro de Apocalipse, ele é a besta que sai do mar, junto com a besta que sai da terra. Quem é o anticristo? Segundo... Rapaz, tem tanta gente que mereceu esse... A Bíblia... Tem gente que fala que já... Ele já... Ele era o... Ele foi do passado, né? É. Tem gente que... Tem. É, o pessoal que interpreta mais o livro de Apocalipse, se chamar de preteristas, né? Que dizem que tudo que o livro de Apocalipse escreve já aconteceu... Já aconteceu. Estão falando sobre o Império Romano. Império Romano e tudo, né? Tá. Eu creio que boa parte aconteceu, mas ainda resta muita coisa a se cumprir. Alguma coisa a se cumprir. O anticristo já foi? Anticristo, não. Não creio. Mas o espírito do anticristo está presente. Que já... Você crê que já foi? É do passado ou que ele vai vir? Não, que ele vai vir. Ah, tá. Ele vai vir. Mas o espírito do anticristo já está presente. O que quer dizer isso? O João fala disso na sua primeira carta. É... A palavra é interessante. A palavra anticristo, a palavra composta, anti, uma preposição grega, que significa contra ou no lugar de. Então, anticristo pode significar no lugar de Cristo ou contra Cristo. É. Ou as duas coisas juntas. A ambiguidade, ela enriquece o sentido. As duas coisas juntas. Então, o anticristo vai ser alguém que vai querer tomar o lugar de Cristo e, ao fazer isso, vai se colocar contra ele. Contra ele. Então, tudo que pretende tomar o lugar de Cristo e, de alguma forma, negar-lhe a pessoa e a obra, é interpretado como sendo uma expressão histórica do anticristo. Tanto é que os reformadores, especialmente os que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles disseram que era o Papa. Eles disseram que o Papa encaixa nessa condição. Ou Hitler. Ou Hitler, né? Poderia ser também. Falsos profetas. João, na sua primeira carta, ele identifica falsos profetas que estavam negando a humanidade de Cristo, os gnósticos, ele chama de anticristos. Eles são anticristos. Então, o anticristo pode não ser uma figura e, sim, tudo aquilo que nega a Cristo. Alguns estudiosos estão seguindo essa linha que você falou. Alguns estudiosos sérios acham que o anticristo não é uma pessoa, mas é um sistema que se levanta contra Cristo e, ao mesmo tempo, se oferece no lugar de Cristo para resolver todos os problemas da humanidade. Isso é a solução de tudo. O número da besta, o 66B... 666 é, na minha interpretação, 7, biblicamente falando, pelo menos assim é o que se diz, 7 é o número de Deus. Perfeito. É, perfeito. 6, 6, 6, 6, 6, 6 é o número do homem que nunca chega a ser Deus. O anticristo, ele toma o lugar, ele quer ser Deus. Ele se assenta, diz lá Paulo, se assenta querendo parecer Deus. É 6, 6, 6, 6, 6, nunca chega a ser Deus. Nunca chega a 7. Então é simples. E está lá dizendo, é número de homem. Entendi. Esse 6, 6, 6 é o número de homem. Nunca chega a 7. E você vê algumas coisas como sinais dos tempos, do final do tempo? Ou a gente não pode taxar como guerra, pandemia? Sim, sim. Veja, quando Cristo falou... Porque no Apocalipse fala, né? Fala. Fala. Os cavaleiros do Apocalipse. Vamos pegar alguma coisa que é mais literal, que aí fica mais fácil para a gente explicar. No sermão escatológico de Cristo, que está lá em Marcos 13, no final de Mateus e no final de Lucas, você vê Jesus dizendo o que é que haveria de acontecer até a vinda dele. Ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala da perseguição dos seus discípulos, ele fala de fomes, ele fala de terremotos, fala de epidemias, de pestes, pandemias. Ele fala de que surgiram falsos profetas falando o nome dele. Então, ele descreve, ele dá cerca de nove ou dez sinais que, na época dele, era impossível alguém prever. Quando Cristo viveu, viveu na época da Pax Romana, mas ele falou de guerras e rumores de guerra. Na época que ele viveu, que ele disse isso, ele estava sozinho, aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos judeus, negado, traído já por Judas, vai ser negado por Pedro e os dez discípulos que sobraram, fugiram na hora que apertou. Então, como é que ele poderia dizer que um dia o nome dele seria tão conhecido que viriam pessoas no nome dele e que seus discípulos seriam levados diante de reis e de autoridades para defender e tudo. Então, aqueles sinais foram dados para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é profeta, ele conhece o futuro. Então, isso que ele falou a respeito dos sinais se cumpre até o dia de hoje. Desde que ele falou essas palavras, nunca parou de ter guerra, pandemia, peste, doença, perseguições, cristãos sendo perseguidos, falsos profetas, nunca parou. Sempre teve épocas mais, épocas menos. Esses sinais foram dados não para a gente marcar a data da vinda dele, mas para ter certeza de que ela vai acontecer. Porque se ele acertou nisso, ele também vai acertar quando ele diz, eu vou voltar. Qual é a sua intenção da segunda vinda de Cristo? É aquele plano final. É, ele veio e fez o que tinha que ser feito. Fez. E agora ele volta para apagá-los. Para arrematar, né? É? É. Lembra que a gente falou no começo da nossa conversa, que Deus tem um plano? É. E que esse plano termina num novo paraíso, onde o pecado não é mais possível e tudo mais. Ele vem para estar conosco lá. Entendi. No final. Fala, Aline. O que mais? Ó, tem mais uma pergunta que tem a ver um pouco com esse assunto, que é do Tiago Norlock. Ele fala aqui o seguinte, reverendo, o arrependimento por si só, puro e verdadeiro, pode salvar o pecador ou tem que haver o batismo também? Certo. Ah não, o batismo não salva ninguém em nenhuma circunstância. O que a Bíblia fala que a pessoa precisa para se reconciliar com Deus, é ela se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É isso que é requerido. Como expressão disso, como expressão disso, a pessoa vai querer ser batizada, porque o batismo é o rito iniciatório na comunidade dos cristãos. Então ela vai querer se identificar como cristão, porque eu não creio que ninguém que esteja realmente arrependido e creia em Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, vai deixar de querer se manifestar publicamente. Isso aí foi uma coisa que eu, por exemplo, quando aconteceu comigo aos 23 anos de idade, nossa, eu não demorei. Eu senti um desejo enorme de dizer ao mundo. Eu mudei, eu encontrei, eu fui perdoado. Eu sei agora quem eu sou, quem Deus é e tudo mais e fui para a igreja e fui me batizar. Então eu creio que esse é o passo normal, mas há situações em que isso não é possível. O ladrão na cruz. Mas Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso, mesmo que ele não tenha sido batizado. Agora, se ele tivesse tido a chance de descer da cruz, ele seria certamente batizado em nome de Jesus. Mas o que prova que o batismo em si não salva, mas as pessoas que estão arrependidas e se identificam como cristãs, esse é o ritual de iniciação, é a marca da pessoa que se identifica como discípulo de Cristo. Você falou do teu batismo, como foi a tua experiência, tua infância, quando é que você tem essa experiência aí? Sim. Olha, olha, eu estou te chamando de Rogério Vilela, você prefere qual? Vilela é o que mais me chama. Rogério é quando estão bravos comigo, mas já... Minha mulher... É Vilela. É Vilela. Não é aquela coisa assim. Né? Rogério, né? Mas pode me chamar de Rogério, meus pais me chamam de Rogério. Não, eu vou lá no Vilela também, eu vou lá no Vilela. Vamos lá. Então, veja só, eu nasci dentro, eu nasci numa família presbiteriana, tá? Mas com 16 anos de idade, eu e mais um grupinho lá da igreja, a gente resolveu cair fora, porque a gente queria ver por que a grama do outro lado da seca parecia mais verde, né? Sempre assim. Aí a gente abandonou mesmo, né? Deu muita confusão lá em casa, porque minha mãe era uma crente muito fiel, muito comprometida, né? E eu, nessa época, meu pai me conseguiu uma viagem para os Estados Unidos num programa de intercâmbio de estudantes, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E lá nos Estados Unidos não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha igreja, nada. Aí minha primeira experiência sexual foi lá. Aí foi maconha, comecei, tudo. Maconha, cachaça, whisky, né? Cerveja, que inclusive era proibido, né? A gente fazia festas assim. Eu tinha o chamado bootlegger, né? Que era o cara que ia na loja, comprava... O cara que tinha a identidade dele. E lá a gente... Aí foi seis meses de orgia, né? Por assim dizer. E eu voltei completamente diferente, né? Para a tristeza da minha família, né? Voltei muito diferente. E aí eu comecei a andar com uma turma da pesada. Como eu te disse, gostava de motocicleta, né? Então tinha uma espécie de uma gangue, né? Em Recife, que eu era o líder. E vários deles eram filhos de crentes, como eu, né? Era, vários deles. E aí a gente vivia para isso, fazer racha. Meu pai, na época, ele... Eu venho de uma família de classe média, média alta, né? Meu pai, ele chegou a ser o presidente da Eletropaulo de Pernambuco, né? Companhia da Eleta Cidade de Pernambuco. E aí eu tinha... Lembra do Opala? Opalão. Quando o Opala saiu, meu filho, papai me deu um Opala amarelo. Amarelo? Amarelo. Não era o Camaro amarelo, era o Opala amarelo. Caramba, era o Opala amarelo. Mandei envenenar o carro, aquele cano de escape, embaixo da porta, assim, aquele buraco, carrão. Vivia fazendo racha. É mesmo? Ah, fazendo racha. Sem cinta naquela época, não se usava cinta, é. Ia para a boate, ficava bêbado, saía para a zona de prostituição. Peguei doença venérea, que não acabava. Zona de prostituição. O que você imaginar... Foi riscando tudo aqui, né? Tudo, tudo, né? A coisa que você imaginar, eu andei. Assalto à mão armada, tu acredita? O quê? Assalto à mão armada. Porque a família começou a limitar os... O dinheiro. O dinheiro quando viu para que lado eu estava indo, né? Entendi. E aí eu comecei a vender a câmera de filmar do meu pai, bujão de gás, tu acredita? Descia esse ponto, né? Tenho até vergonha aqui, tu da Codescopo aqui. Mas eu estava realmente nessa situação e uma vez eu cheguei a... Eu fui, eu assaltei um posto de gasolina. Seu Luiz. É, Seu Luiz. Só para um detalhe, porque não adianta, se alguém quiser me denunciar, já prescreveu. E além do mais, não tem denúncia, né? Depois que eu me converti ao cristianismo, eu fui procurar Seu Luiz e eu devolvi o dinheiro. Me apresentei para ele. Meu pai era advogado, né? Meu pai me instruiu. Disse, olha, você pode ser preso. Eu disse, eu estou disposto. Mas eu fui lá, devolvi o dinheiro, disse a Seu Luiz, tinha sido eu. O queixo do Seu Luiz veio aqui, nunca vi um ladrão arrependido. Estava... Estava, estava mascarado. Não tinha a menor ideia que era eu. E ele... Eu frequentava o posto, tinha um barzinho lá que eu frequentava. Aí eu sabia as movimentações e tudo, né? Bom, mas aí eu, no Natal de 77, eu conheci uma moça e me apaixonei perdidamente pela moça. Foi numa boate, boate chamado Ferro Velho, lá em Recife. Me apaixonei pela moça e aí eu disse, não, eu vou estar na hora de eu começar uma vida diferente. Porque eu era muito louco, né? Muito louco. Atirava em placa. O Paquita é um juvenil perto do que era o Nicodelo. Não chega nem perto. Você está ouvindo ele falar e fala, nossa... Eu quero ser esse cara quando eu crescer. Você ainda precisa para chegar no que ele era. Falta muito. Aí, nessa época, eu não fiquei assim, totalmente fora da igreja, né? Porque eu namorava uma moça que era da igreja e ela tentava me converter, né? Me levava... E trazer de volta. Trazer de volta. Aí, de vez em quando, por conta dela, eu ia para o acampamento, retiro de jovens. Eu ficava um dia, caía fora, não aguentava. Enfim. Aí, eu conheci essa moça, né? Acabei o namoro com essa daí. Conheci essa moça lá, essa moça na boate Ferro Velho. Aí disse, não, está na hora de eu começar uma vida nova. Eu já estava meio que cansado também, sabe? Tinha 23 anos. E eu disse, não, está na hora de começar uma vida nova. Aí, me dediquei a essa moça. Essa moça se tornou meu ídolo, meu Deus. A razão da minha existência. Depois de seis, abandonei os amigos, a turma da motocicleta, a gangue. Larguei, larguei tudo. Continuei com a moto, né? E na época, eu tinha uma Honda XL 250. Era um show naquela época, né? E o pai tinha grana, né? Para pagar isso. Isso aí... Bom, tudo bem. Seis meses depois de namoro, eu comecei a entrar em depressão. O que é? Nada me satisfazia. A moça não me satisfazia. Eu estava fazendo desenho... Tinha feito engenharia elétrica na Universidade Federal do Pernambuco. Deixei o curso no meio. Fui para desenho industrial na Universidade Federal do Pernambuco. Estava no último ano. E não estava satisfeito. Meu, tinha grana, tinha dinheiro, boate, carro, motocicleta, tudo. Mas um buraco no coração que eu não sabia o que era. Os amigos davam o conselho. Tinha, pai, tomar um banho de sal grosso. E tudo mais. Mas aquele buraco no coração que foi aumentando, aumentando. Aí, em setembro de 1977, eu cheguei num estado em que eu disse... Eu não consigo viver. Nossa. Meu pai tinha um revólver. Naquele tempo era normal. Tinha um .38. Guardava na gaveta de meia, na cômoda dele. Eu conhecia. Eu tinha feito serviço militar. Era familiarizado com armamento. Sabia manusear uma arma. E naquela noite de setembro de 1977, eu disse... Eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não tem mais razão. Cheguei em casa, eu me lembro. Cheguei em casa, estacionei a moto. Subi lá no primeiro andar. Era um sobrado onde a rede morava. Na casa do papai. E fui lá no quarto dele. Quando eu cheguei, eu não esperava. Minha mãe estava lá. Estava lendo a Bíblia. Ela era, como eu disse, uma mulher muito piedosa. Ela estava lendo a Bíblia. E ela viu quando eu entrei. E ela viu que eu estava transtornado. E ela perguntou o que está acontecendo. Aí eu comecei a chorar. Ela disse para ela, olha, não tenho mais... Mãe, não tenho mais razão de viver. Eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Você sabe o Evangelho. Você conhece a verdade. Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe. Eu orei pela primeira vez, Vilhela. Levantei meu coração diante de Deus. Como se fosse uma criança que faz isso, né? Cara, caiu um peso de 200 quilos. É mesmo? Rapaz, foi um negócio extraordinário. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. Naquela hora, eu senti Deus do outro lado me respondendo. E tudo que eu tinha aprendido quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente na igreja, voltou. Como se eu nunca tivesse saído. Ai, meu coração se encheu de uma alegria. Disse, mamãe, alguma coisa aconteceu. Do dia seguinte, contei aos meus amigos. Eles fizeram uma aposta para dizer, isso aí vai durar um mês e alguns vão estar de volta para a parra. Fogo de palha. Já fazem 45 anos, né? Perderam a aposta. Que maravilhoso. Rapaz, aí no dia seguinte, eu abri minha Bíblia, comecei a ler. Tudo voltou, tudo voltou. É impressionante, tudo voltou. Aí eu fui para a universidade e não tinha gosto. Não queria mais. Meu negócio era ler a Bíblia, falar para as pessoas, pregar o Evangelho. Não demorou muito. Eu larguei, não terminei o curso de desenho industrial e entrei no curso de teologia. E a namorada, você largou? Eu voltei para, nós voltamos para a namorar e ela também se tornou cristã. Mas ela quando percebeu que eu ia ser pastor, ela foi muito sincera. Ela disse, eu não me vejo como esposa de pastor. Entendi. Aí eu disse, bom, mas eu não me vejo sem ser pastor. E aí nós acabamos definitivamente. E acabou que ela casou com um pastor, né? Olha só! Ela não queria você de pastor. Era outro pastor. Na época era exatamente isso aí, né? Olha só! Pronto! E aí estudei, fui estudar teologia e minha vida começou. Aí foi teologia, pastorear, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E começou essa maratona toda aí. E até hoje eu sou tão vibrante como há 45 anos atrás com o que me aconteceu. E aí aparece a internet, né? Aparece a internet aí que amplifica tudo aquilo que a gente aprendeu e tudo. Que história maravilhosa, pastor. Foi isso que aconteceu comigo. E você entende hoje por que aconteceu tudo isso? Ou é uma coisa... O que é uma história meio recorrente, né? É recorrente. A pessoa nasce na igreja, tem esse desvio e quando volta, tudo faz sentido. Vários, vários, muitos casos disso aí. Então, eu acho que é uma... Eu acho que tem... Tem positivos e negativos. O positivo é que eu estive do lado de lá. E eu quando converso com pessoas que gostam de tudo, e as pessoas olham pra mim e dizem Ah, você é pastor, você não tem ideia. Eu digo, você que não tem ideia. Você que não tem ideia. Você que não tem ideia do que é que eu fiz. Então, isso me... Cria uma ponte com as pessoas, pra elas verem que eu sou... Nós somos, né? Pecadores, somos humanos, né? Então, tem essa vantagem. Eu estive do lado de lá. E eu permaneço do lado de cá por opção. Porque se eu... Eu poderia ter continuado lá, mas não funcionou. Não funcionou pra mim. Então, eu tô aqui. A desvantagem é que todas aquelas experiências, elas deixam a cicatriz. Então, vou dar um exemplo aqui, bem fácil de você imaginar. Todas aquelas experiências com prostituição, garota de programas e tudo mais, deixou cicatrizes. A mulher com quem eu casei é filha de missionários. Eu fui o primeiro namorado dela. Então, você imagina o início do namoro, as expectativas distintas, né? E isso levou alguns anos até ajustar as coisas, né? Mas foi difícil. Ela é uma mulher muito paciente. Até o dia de hoje foi firme, né? Lembrando pra ela o teu passado e já foi, né? Eu sou uma mulher crente, você é também e assim por diante. Se não fosse a ajuda dela, eu não sei onde eu estaria, sinceramente. Mas deixou cicatrizes. Por exemplo, velocidade. Eu vou, olha... É, ainda tem aquela vontade. Por isso que eu nunca comprei uma esportiva. Se não, vai acelerar até o talo. Sempre foi Harley Davidson ou Big Trail, que são motos mais assim. Tranquilo. Porque se fosse esportista, se fosse uma Hayabusa, eu já tava morto há muito tempo. É mesmo? É. Mas pode fazer um desses, né? Tem algumas assim, ir no autódromo e aí... É, dá pra fazer. Dá pra ter uma adrenalina um pouco aí. Eu não sou da moto, né? Eu não sei, mas carro eu já acelerei um pouco nesse esquema. É por isso que aquele meu presente é inútil pra você. E aí, Lenis? Tem mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui na página. Tiveram várias perguntas nesse sentido e eu vou escolher uma delas pra fazer, que é sobre o envolvimento da igreja com a política. Aí o Matheus Couto, ele mandou aqui. Augustus, a igreja brasileira tem se posicionado muito fortemente no cenário político nacional. Até que ponto a igreja deve se envolver na política? Grande abraço ao Vilela e ao querido Augustus. E eu queria acrescentar também sobre a teologia da prosperidade, que também tem essa linha e tal. Certo. Vamos ver se ele consegue responder as duas, né? Da mesma forma. Olha, eu acho que a melhor coisa pra gente abordar esse tipo de questão é, começando com definições. Quando diz assim, a igreja está envolvida com política, defina a igreja. Você quer dizer os evangélicos? Mas os evangélicos não são homogêneos. Uma linha dos evangélicos, especialmente os neopentecostais, eles se aliaram ao governo, o atual governo, não o eleito, mas ao governo de Bolsonaro, com tudo. Com poucas restrições, quase nenhuma restrição. Se aliaram pra valer mesmo. Uma parte dos evangélicos entendeu que Bolsonaro, ele seria, no cenário atual, a opção menos ruim. E são críticos de Bolsonaro. E outra parte dos evangélicos, como ficou aí, claro, nas urnas, optou pelo outro candidato. Então, quando fala igreja, é preciso a gente, primeiro, esclarecer. E tem outro esclarecimento. Eu não sei quantas igrejas, se você disser que igreja é denominação, por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil é uma denominação, ela não se manifestou a favor de ninguém. Os batistas, eu também não sei se eles se manifestaram oficialmente. A Assembleia de Deus, eu também não tenho certeza com quem eles se manifestaram. Mas eu tenho pra mim que foi mais pro lado de Bolsonaro. Mas eu não creio que tenha sido unânimo, eu não sei. Então, eu considero que os cristãos, como cidadãos, eles têm o direito de se expressar politicamente nas redes sociais. Se quiser militar pelo seu candidato, eles podem fazer isso. Mas eu não creio que as igrejas, como denominações, deveriam ter esse tipo de envolvimento. Porque o que acontece? Vamos supor, a igreja presbiteriana do Brasil, ela manifesta o seu apoio ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro pisa na bola, faz alguma coisa que não deve. Onde é que vai respingar? Na igreja. Na igreja. Então, por isso, eu sempre tive reticências a adesões ou manifestações por parte da igreja enquanto organização. Agora, os cristãos em si, eles são cidadãos brasileiros. Eles têm liberdade de expressão. Eles podem dizer o que eles querem nas redes sociais. Se eles quiserem ir pra manifestações a favor desse ou daquele candidato, eles podem ir. Tá certo? Eles podem ir. No meu caso em particular, eu votei em Bolsonaro. Votei em 2018 e votei também agora nessa eleição também. Mas eu sou daquela linha que diz assim, eu votei porque eu entendo que a outra opção não seria a melhor. E aqui não tem a ver com pessoa. Tem a ver com a agenda de costumes, que é que geralmente define o prao evangélico. Então, eu entendi que a agenda que está relacionada, que é mais provida, que é contra o aborto, que diz que é a favor da família, que prefere um estado de um tamanho menor e assim por diante, está mais próximo daquilo que os cristãos historicamente têm acreditado. O outro candidato parece que tem uma pauta um pouco diferente dessa. Então, por conta das pautas, eu seria mais, eu votei no Bolsonaro. Mas sempre com, não deixo de ser crítico a maneira como ele conduziu algumas coisas. E, aliás, que candidato a gente jamais teve no Brasil que poderia, a gente dizer assim, que era o candidato ideal, que não tinha defeito nem nada? O que me preocupa, às vezes, é a pessoa idolatrar um político como se fosse um deus, alguma coisa... Eu tenho dito nas minhas redes sociais que a igreja sobreviveu ao Império Romano. Nero era o imperador. Depois dele, vieram mais dez perseguições, chamada de pogroms também, patrocinadas por diferentes imperadores, até o édito de Milão, de Constantino, e depois o édito de Elvira, que tornou, respectivamente, sequencialmente, o cristianismo uma religião legal e depois a religião oficial do Império Romano. Os cristãos sobreviveram. E a Bíblia manda orar pelas autoridades. Quem quer que seja, quando Paulo manda escrever o que a gente deve orar pelas autoridades, era Nero, que era o imperador. Então, a gente ora pelas autoridades. Agora, isso não quer dizer que a gente não seja a voz profética. A função da igreja é dizer ao governante, olha, você está extrapolando o seu mandato. Quando eu falo igreja, isso pode ser através dos meios legais. Tem que ser através dos meios legais. Isso pode ser o indivíduo. Ele pode se expressar e dizer, o governante está ultrapassando o limite do seu mandato. Ele não está sendo justo, ele está oprimindo os pobres, ou ele está sendo corrupto e tudo mais. Eu creio que isso deve ser dito pelos cristãos da forma correta. Mas, não creio que... Eu penso que a igreja se perdeu um pouquinho durante esse período de eleição, não é? Não é que, como eu disse, não é que os cristãos não podiam manifestar o que eles queriam, mas poderiam ser mais... E isso à direita e à esquerda, né? Poderiam ter tido mais um pouco de sabedoria nisso aí, Vilela. É o que eu penso. E sobre a teologia da prosperidade, essa coisa de... Porque a gente falou sobre o movimento pentecostal, e aí vem os neopentecostais. Tem a ver com isso? Os neopentecostais, eles já são a chamada terceira onda. A primeira onda é considerada pentecostes, a segunda onda o movimento pentecostal clássico, e a terceira onda, os neopentecostais, que nascem do movimento pentecostal. Os pentecostais clássicos, eles rejeitam os neopentecostais. Eles acham que foram longe demais, né? E provavelmente foram. Característica do neopentecostalismo. Batalha espiritual, teologia da prosperidade, Uma liturgia emergente, distinta do pentecostalismo clássico. O surgimento de... Aí dentro das igrejas emergentes, que elas nascem dentro do neopentecostalismo também. Dentro do neopentecostalismo, você vai ter igrejas que são caça-níquel mesmo. Adotar a teologia da prosperidade, como carro-chefe, tudo gira em torno de arrecadação. Tem dinheiro. Tudo, tudo. E aí, é curioso. É aquilo que eu falei. Dinheiro, dar dinheiro para a igreja, para ajudar os pobres e tudo, está na Bíblia? Está. Aí o que é que o pessoal faz? Pega aqueles versículos, guinda, abstrai do contexto, e a partir deles, faz uma releitura da Bíblia. Tudo é pacto com Deus, propósito, promessa. E muita gente vai atrás disso aí. De que se der alguma coisa para Deus, Deus fica obrigado a dar de volta, tanto quanto e assim por diante, não é? Então, isso aí é um problema, porque eles não negam, os neopentecostais não vão negar aqueles pontos que eu falei contigo, que fazem parte do cristianismo histórico. Mas a releitura que eles fazem da Bíblia transforma em praticamente uma seita. Não é o cristianismo bíblico que é pregado. Uma vez eu estava escutando um programa de televisão de uma dessas igrejas, onde o missionário estava entrevistando as pessoas. Conta a bênção. A pessoa dizia, ah, eu estava desempregado, quase que perco meu apartamento, aí eu fiz o propósito de uma semana e tal, Deus me deu o apartamento, ah, que maravilha e tal. E assim sucessivamente. Pessoas vindo ao microfone contar como Deus deu bênçãos materiais em troca do que elas tinham feito. Aí uma velhinha, me lembrei, chegou o pastor, o missionário pediu, conta a bênção. Ela disse, pastor, Jesus perdoou meus pecados. Jesus perdoou. Eu descobri isso, ele perdoou meus pecados. Aí o obreiro disse, oh, que coisa boa minha irmã, mas agora conta a bênção. Ué? É, exatamente assim. Conta a bênção agora. Então, aquilo que era mais importante, ficou. Não é que eles negam, mas é que vai para segundo plano. E no final o que você tem é uma representação equivocada, distorcida do puro evangelho da graça. Porque o problema principal do homem é a religação com Deus. É voltar a ter comunhão com o Criador. É perdão de pecados, mudança de vida. Às vezes que se resolve isso, as outras coisas vão chegando. Vão chegando, aos poucos vão chegando. E alguns mais rápido, outros menos. Mas o problema central do homem é o coração. Então, isso é o ponto central. Porque senão fica uma coisa de chantagem com Deus, né? Não é? Me dá isso, aí eu faço isso. E não é essa a ideia central do evangelho. Não, não é não. Não é a ideia central, não. Em nenhum momento se fala isso. Não, não. E fica prometendo... Que Deus pode abençoar. Claro. Quem é generoso, ele faz. Mas ele não faz isso sempre e nem com todo mundo. É. Então, você não pode exigir dele isso. Mas o lance do jejum, do propósito, essas coisas... Você faz voluntariamente. E não, assim, eu faço isso, mas eu quero tal coisa. O jejum é muito bom para preparar você para orar. Quando você ora, meio que quebra seu corpo, né? Os apetites físicos e a dimensão espiritual, ela fica mais sensível, floresce, né? Então, o jejum é bom motivo. O motivo é esse aí. Preparar você... Por isso que o jejum sempre é acompanhado de oração na Bíblia. Jejum e oração. Você não é só uma dieta. Você não é passar fome, né? É uma dieta. Passar fome, entendi. Fala, Aline. O André Vieira mandou aqui o seguinte. Tio Nico, conta a história sobre a sua viagem de carro e o pneu furado com relação ao pecado. Olha, isso aí sabe, hein? Tá, essa história eu conto porque o pessoal pergunta... Depois que você se converte, crê em Cristo, é justificado os seus pecados... Como é que fica? Você continua pecando, sim ou não? Aí, eu geralmente conto uma história que me aconteceu durante o meu tempo de mestrado. Eu estava na África do Sul, onde tem uma faculdade de teologia ligada à Igreja Reformada da Holanda. Teologia muito boa. Um professor muito bom. Inclusive, já aposentado. É o Lamberto Flor. E quando eu estava lá, fiz uns amigos sul-africanos e eles levaram a gente para fazer uma viagem. A gente saía da cidade de Potschefström, que fica no centro, no coração da África do Sul. Descia até a cidade do Cabo, passando pelo deserto de Transvaal. Lindo! E a gente subia de volta pela costa do Oceano Índico. Passando por Durban e tudo. Foi uma viagem mais bonita da minha vida. E aí, quando fizemos essa viagem, durou mais ou menos um mês. E quando a gente voltou, conversando com outros amigos, e um deles, curioso, perguntou... Você sou de carro, né? Claro. E disseram, e vocês tiveram algum problema com o carro? Eu disse, não. Só teve um pneu furado. Mas o que é um pneu furado em 5 mil quilômetros? E aí, a minha aplicação é a seguinte. Se o seu pneu fura a cada 50 metros, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. O pecado sempre vai acontecer, mesmo na vida do crente, do regenerado nascido de novo. Mas ele sempre tem que ser um acidente. Ah, tá. Não pode ser sua maneira. Você não pode ser conhecido por... Você não pode ser um crente, mas que é conhecido por ser linguarudo, avarento, maledicente, raivoso, imoral, mentiroso, desonesto. Aí é uma contradição em termos. Entendi. Mas que você vai ter pontualidades de pecado, isso vai ter. Entendi. Eu acho que é isso que o nosso... É. Muito boa essa metáfora aí. E aí, Oleni, quanto foi a última vez que furou o seu pneu? Vixi! E eu não estou falando do seu carro, hein? Estou brincando. É uma coisa pessoal tua. Agora, se for falar do meu carro mesmo, rasgou meu pneu, eu cheguei a te falar, né? Falou, falou, falou. Umas três semanas atrás, rasgou o pneu mesmo. O buraco? É, não. No estrada de terra, sabe quando você vai desviar e eu peguei uma pedra de lado, assim? Mas rasgou o pneu na hora, cara. Eu nunca vi um negócio desse, assim. Não dava nem pra consertar, tipo... Tem que trocar. Trocar e joguei fora o pneu. Comprou um pneu novo. É, gastei uma grana. Ó, o Lucas Costa, ele está dizendo aqui o seguinte, Tínico, admiro e acompanho o seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério. Poderia explicar se existe biblicamente a divisão de corpo, alma e espírito e qual seria essa divisão? É, eu cheguei a falar um pouco sobre isso, né? Foi, nós chegamos a falar. Essa coisa do corpo, alma e espírito e essa ligação, né? Que a Bíblia até fala do fio de prata, né? Que está ligando o espírito e aí tem pessoas que acreditam na viagem astral, que quando você desliga e é ligado pelo fio de prata, eu não sei. O que é essa explicação da... Bom, a pergunta dele, vamos lá. Essa pergunta aí está dentro da área da antropologia, né? Que é o estudo do homem, do ser humano. Então, a questão toda é que, biblicamente falando, a gente... Fica difícil a gente estabelecer a composição do ser humano a partir do vocabulário bíblico. Que Jesus Cristo disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua mente, de toda a tua vontade, de todas as tuas forças. Então, você tem aqui, mente, coração, forças, vontade. A Bíblia fala da consciência, a Bíblia fala da alma, a Bíblia fala do espírito. Então, para você construir uma antropologia bíblica, você tem que lidar com todas essas palavras no contexto delas. Então, os estudiosos, geralmente, se dividem em três. Três categorias. Tem os tricotomistas, que dizem que o homem é corpo, alma e espírito. São três coisas distintas. A mente e todas as faculdades cognitivas e tudo estariam relacionadas com a alma. O espírito é a parte que se relaciona com Deus e o corpo é o corpo. A segunda categoria é dos dicotomistas, que vão dizer que o homem é corpo e alma barra espírito. A mesma coisa. Apenas dois nomes para a mesma dimensão. E tem um outro grupo que diz que é impossível fazer esse tipo de categorização. O homem, ele é uma unidade. Ele é uma unidade. E é por isso que, quando você tem algum problema, angústia, seu corpo sente. Ou quando você sofre fisicamente, sua alma também sente. Você fica triste. Há essa relação que todo mundo percebe, de forma que é impossível você separar. A Bíblia, às vezes, se refere ao corpo como se fosse... Quantas almas estavam... Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jacó foi para o Egito e que ele levou 75 almas. Mas almas ali representam a pessoa toda, inclusive o corpo. Ah, é? É. Representa isso. E, às vezes, há alguns sofrimentos que a pessoa... Por exemplo, Paulo fala o espinho na carne, que pode significar um sofrimento mental. Provavelmente, a perseguição que ele sofria dos seus irmãos judeus. Ele fala em espinho na carne, segundo Coríntios, capítulo 12. Então, tem essas três linhas. Eu sou dicotomista. Ah, é? Sou dicotomista. Eu creio que a gente não pode deixar de falar numa divisão, porque quando a pessoa morre, essa divisão acontece. Acontece. Queira ou não. Então, mais que alma e espírito, eles são a mesma coisa. O cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Poesia hebraica, duas frases, uma dizendo a mesma coisa da outra. Então, se equivale alma e espírito. É porque eu acredito nos três, porque já que a gente é imagem e semelhança de Deus, seria replicando a ideia do pai e filho e espírito santo. Talvez faça mais uma... Bom, pode ser. A imagem e semelhança de Deus tem mais a ver com o que a gente chama dos atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, coisas que Deus é e que Ele comunica. Por exemplo, Deus é amor. Isso Ele pode comunicar a sua criatura. Deus é justiça. Deus é criativo. Deus é justo. Então, essas coisas... Por que Ele não fala isso em relação aos anjos, por exemplo? Os anjos também têm essas... Mas os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não, mas eles devem ter alguma coisa semelhante. Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei se eles têm, não. Agora que você falou, eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus inclui os atributos comunicáveis de uma forma única que a raça angélica não tem. Eu não sei exatamente, agora que você me fez essa pergunta aí, eu não sei exatamente o que seria essa área no meio, não é? É. Mas, tradicionalmente, a imagem e semelhança de Deus se refere aos atributos comunicáveis e não necessariamente ao corpo, porque Deus não tem corpo material, não teria um corpo material. E tem alguns atributos de Deus que são chamados incomunicáveis. Onipotência, onisciência, onipresença. Isso aí Ele não deu para nós. Isso é prerrogativa dele. Nem na época de Adão e Eva. Não, eles não tinham isso aí. Então, agora, essa discussão, dicotomia e tricotomia, para mim, ela não devia separar ninguém. Eu também acho. É muito tranquilo. É uma discussão apenas pela discussão, né? A gente não tem certeza, a verdade é essa. Porque a Bíblia fala ainda do coração do homem, fala da mente do homem, fala da vontade do homem, da consciência. A consciência, ela fica onde? Exato. Está no espírito, está na alma. É, realmente. Você está fazendo umas perguntas que estão me fazendo pensar. Isso é bom, né? Fala, Leni. Ó, o Robin, ele mandou uma pergunta aqui. Mas são perguntas que eu penso a minha vida em termos, assim. E eu sei que talvez eu não tenha uma resposta, mas eu gosto de pensar nessas coisas. É bom, bom. Ó, o Robin perguntou aqui o seguinte. O Robin do Batman? É, o Robin Silva. Pergunta ao Nicodemos. É o Batman do Brasil, né? Brasil. Batman e Robin Silva. Silva. Pergunta ao Nicodemos por que eles veneram tanto o auto-intitulado apóstolo Paulo, sendo que ele não preencheu os requisitos para ser apóstolo em Atos 1, 21. Não entendi a pergunta. É, eu não sei aí qual a origem do Batman. O Batman é o nome do Robin, né? O pano de fundo dele. Mas existe uma discussão a respeito da legitimidade de Paulo como apóstolo, já que depois da morte de Judas, o lugar foi preenchido com Matias. Então, Paulo entra aonde, né? Então, a pergunta dele tem um pressuposto que não está correto. Ele diz que Paulo não preenche as qualificações. Quais eram as qualificações? Tinha que ser chamado por Cristo. Tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então, eram basicamente essas duas coisas que preenchiam as qualificações. Que os 12 tinham. Depois, Matias, porque Matias estava no grupo que viu o Cristo ressurreto. Só que Paulo preenchia isso. Aquela experiência que eu falei no início da nossa conversa que ele teve no caminho de Damasco. Cristo apareceu a ele e o chamou. O que Paulo viu ali não foi uma visão. Ali foi uma aparição de Cristo. Cristo apareceu ali com o corpo da ressurreição. Então, ele preenche as qualificações. Ele foi chamado por Cristo e ele era testemunha da ressurreição de Cristo. Ele afirma isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, em 1 Coríntios 15, ele narra uma série de aparições de Cristo a diferentes pessoas. E ele disse, e por último de todos, apareceu também a mim. Fechando aquele ciclo de aparições de forma que hoje nós não temos mais apóstolos como os 12 Paulo. Porque a última aparição de Cristo foi ao apóstolo Paulo. O que as pessoas podem ter hoje é uma visão de Cristo, um sonho com Cristo. Não que ele apareça no corpo da sua ressurreição, não é? Isso aí não parou em Paulo. Foi o último. Então, essa é a resposta que eu diria para o nosso querido Robin. Robin Silva. Ó, o pessoal também está aqui sugerindo que o pastor vá junto na caravana de Israel, para Israel. Estarei indo em final de janeiro, começo de fevereiro. Está indo lá? Relogando o meu sonho. É, nunca fui para Israel. Parabéns. Você vai gostar. Pô, eu... Lugar maravilhoso. Sim, né? É, vai gostar. E se tiver um guia bom, vai ser melhor ainda. Vamos, vamos ter. Vamos ter aí. Parabéns. Rodrigo e o Sayão. É, rapaz, os melhores. Então, imagina. Rapaz, que maravilha. Pastor e arqueólogo. Poxa, vai ser demais, cara. Muito bom, muito bom. Olha, e tem mais uma só do Gabriel Ornelas aqui, que ele fala assim, os salvos do Antigo Testamento recebiam o Espírito como recebemos hoje? Os crentes do passado eram a habitação do Espírito, ou isso é um privilégio nosso? Não, não. Sempre foi da mesma forma. Sempre foi da mesma forma, porque o homem é o mesmo, ele é pecador. Ele não pode se converter. Ele precisa da ação de Deus para que isso aconteça. Se você tentar se converter, é a mesma coisa se você tentar se levantar, puxando o cadastro do seu tênis para cima. Não tem como. A pessoa precisa de iluminação e esclarecimento para poder entender o que ela está fazendo. Então, sempre foi assim no Antigo Testamento. A mesma necessidade do Antigo Testamento é a mesma que nós temos hoje. Então, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento basicamente da mesma maneira que ele atua hoje. A diferença é que, a partir do dia de Pentecostes, ele concede dons espirituais à sua igreja e capacita cada cristão para servir a Deus como sacerdote, como adorador, enfim, diversas funções, vocações que a gente é chamada na vida. Mas a diferença de Pentecostes não é qualitativa, é quantitativa. Ou seja, a intensidade com que ele atua na vida do povo de Deus, derramando os seus dons para cada... No Antigo Testamento, só quem tinha dons espirituais, por assim dizer, eram os reis, profetas, sacerdotes, juízes. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, o Espírito de Deus veio sobre Davi, mas não vinha sobre o povo comum. Entendi. Hoje vem sobre pessoas comuns e capacita a servir a Deus dentro das mais variadas vocações. Essa é a diferença que Pentecostes introduziu e marca o início da igreja na sua fase cristã. Entendi. Então, é isso aí. Obrigado demais, Nicodemos. Que papo, hein? É, rapaz. Falamos muita coisa diferente. Nossa. Faltou alguma coisa, assim, do que a gente já falou para completar? Acho que a gente abrangeu bastante coisa. Falamos muito. Falamos muito. Foi muito bom. Pô, obrigado demais, mas... Não está livre não, não está livre. Eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Mais uma vez, agradecer o papo. Obrigado. Olhando para trás, você dividiu com a gente muito da tua história, mas olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Ah, eu acho que aquele momento, Vilela, que eu pensei em dar um tiro na cabeça, foi. Se minha mãe não tivesse sentado ali naquele dia, eu talvez tivesse feito isso. Ou talvez Deus colocaria outra pessoa. Ou outro. É aquela história, né? A gente não sabe, né? É, não dá para saber, né? Mas ali eu estava no fundo do poço. Eu não me lembro de ter estado tão deprê ou lá embaixo, arruinado psicologicamente como naquilo ali. E na teoria, tem tudo, né? Materialmente. Sim, tudo. Tinha tudo. Carro, motocicleta, namorada. Esqueci dizer, eu trabalhava na prefeitura do Recife. Ganhava bem. Ganhava bem, terminando meu curso na Universidade Federal de Pernambuco e o buraco rombo no coração que nada satisfazia. Exato. Só, como disse Agostinho, né? Tem um buraco na alma de cada homem que só pode ser preenchido por Deus, do tamanho de Deus. Amém. É isso aí. A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, Nicodemus? Espero que demore um bom tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui. Vai. Então, para o pessoal que voltar daqui 237 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Augusto Nicodemus. Aliás, Augusto Nicodemus, por quê? Já te explicaram? Sim, sim. O nome do meu pai é Nicodemus. E o nome do meu avô é Augusto. Papai estava fazendo o último ano da faculdade de Direito, estudando latim, quando eu nasci. Então, ele treinou o latim em mim, Augustus Nicodemus, porque o Nicodemus dele é com O e o meu é com U, que é a forma latina. Ah, é por causa disso? É. Que era um V, né? Exatamente. E o Augustus é latim, por isso que ele me chamou para homenagear o pai dele, meu avô e é ele mesmo, né? Ficou Augustus Nicodemus. Exato. Olha, as últimas coisas que eu diria, eu diria para os meus filhos, seria Hendrika, Samuel, Davi e Ana, não esqueçam o que seu pai e sua mãe ensinaram a respeito de Deus. É o que eu deixaria, não queria dizer mais nada. Só isso aí. E a terceira pergunta é, com todo esse conhecimento, com todo esse estudo, ainda tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Divide com a gente alguma dúvida que você tenha. Eu pensei nisso, eu tenho uma dúvida, mas ela não é teológica, não sei se vale. Claro que vale. Vale. Vou te dar uma pergunta que fizeram aqui, porque quando oferecem milho com manteiga, você quer milho na manteiga, você fala, quero, e ele coloca a margarina. Por que que já não oferece o milho na margarina, entendeu? Isso é uma dúvida que alguém teve. Então, qualquer dúvida é justa aqui. Tá certo. Então, eu vou contar. Mas é um pouquinho, é uma historinha, tá? É assim. Eu já te contei como foi minha conversão e eu me senti logo chamado para pregar o evangelho e tudo mais. Então, na ocasião, eu estava tão entusiasmado com o que tinha acontecido comigo, Videla, que eu resolvi, eu não queria casar. É mesmo? Não queria. Eu queria ser como o apóstolo Paulo. Eu queria dedicar a minha vida a sair pelo Brasil plantando igrejas, pregando nas praças, nas ruas. Eu queria fazer isso. Então, eu tinha certeza de que Deus tinha me dado o dom do celibato, de ficar solteiro para poder fazer isso. Aí, um dia, eu soube que atracou o navio Dulos no porto de Recife. O navio Dulos, ele é um navio de uma organização, ele existe até hoje, é um navio de uma organização chamada Operação Mobilização, que usa esse navio para atracar em portos de países onde é proibido pregar o evangelho. Aí, o que é que ele faz? O navio atraca, ele tem uma biblioteca, uma livraria, aliás, tem um enorme auditório, e oferece programação para os jovens. Então, como não é em território do país, então, é assim que eles evangelizam. E esse navio atracou no Recife. E quem ia falar era um pregador muito conhecido chamado Irmão André. Ele é conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava bíblias para a Rússia. E aí, nossa, toda a juventude evangélica de Recife foi ver o Irmão André e tudo mais. E eu fui também. Aí eu fui lá ver o Irmão André. Eu vi uma palestra e tal. Quando terminou a palestra, estava todo mundo saindo. No meio da multidão, eu vi aquele par de olhos azuis olhando para mim. Cara, naquela hora, eu descobri que não tinha o dom do celibato. Por quê? Aí eu fiquei apaixonado. Na hora que eu olhei, aqueles olhos azuis, aquele rosto, uma galega, uma loura linda olhando para mim. Eu disse, eu quero casar com essa mulher. Eu tenho que casar com essa mulher. E ela estava acompanhada e eu saí, acompanhando, procurando saber quem era e tal. Aí eu já estava entrando no seminário para fazer o meu primeiro ano de teologia. Aí tinha um rapaz que eu conhecia. Eu disse, quem é? Eu disse, você não sabe quem é não? Eu disse, não. É a filha do reitor do seminário. Eu disse, meu Deus, ficou melhor ainda. Consegui o telefone da casa dela. No dia seguinte, eu liguei. Peguei o nome dela e liguei. Atendeu a mãe dela, muito gentil. Eu disse, olha, meu nome é Augustus e eu queria falar com a Minca. Depois eu disse, ela é holandesa. A família toda é holandesa. Eu queria falar com a Minca. Ah, pois não, só um minutinho. Demorou um pouquinho e aí chegou a Minca. Ela disse, sim. Eu disse, olha, Minca, meu nome é Augustus. Eu sou aquele rapaz que você olhou lá no... Ela disse, eu não olhei para ninguém, não. Eu disse, olha, eu sou assim. Que pretensão, né? Eu disse, eu sou assim, sou alto, tenho uma barba preta. E ela disse, eu não olhei para ninguém, não. Vila, ela nega até o dia de hoje. Mas eu tenho certeza que ela olhou para mim. Então, é uma dúvida. Minca olhou ou não olhou para Augustus. Dúvida. Ela nega, nega até o dia de hoje. Mas ela levou um ano. Exato. Até que finalmente... Deu certo. Deu certo. Estamos casados há 40 anos. O que essa pergunta também, independente da resposta, não faz diferença. Porque deu certo. Deu certo no final. Você é a que diz o que ela tinha olhado, então não foi insuficiente. É a fé. A tua fé te levou ao seu entendo. Mas ela me botou na friendzone por um ano, viu? É mesmo? Deu uma rolada. Olha só. Não foi fácil, não. Exato. Obrigado demais, Nicodemos, por esse papo. Nada, Vila. Foi um prazer estar aqui. Conhecê-lo, Lene. O Paquito. O Paquito. E toda a sua audiência maravilhosa. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Lene, palavras finais aí, Lene. É isso aí, pessoal. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E coma o Jujuba, porque Jujuba é o nosso alimento. Exato. Se você chegou até o final do vídeo, escreva aí se é Minka, né? Minka, é M-K-A. Minka olhou ou não? Então você responde. Minka olhou ou Minka não olhou, entendeu? E eu queria abusar mais um pouquinho de você e pedir para você deixar uma palavra final para aquela câmera, para o pessoal que está em casa. Fica à vontade, se despede. O pessoal que pode estar passando uma dificuldade ou está num momento difícil, fala para o pessoal lá em casa. Tá certo, muito obrigado. Bom, minha palavra para você que acompanhou esse podcast é que as coisas que foram ditas aqui, nesse tom alegre, descontraído, próprio do Vilela, que também me contagiou, também foi maravilha. Mesmo que às vezes a gente está brincando, dizendo alguma coisa assim, mas eu queria que você meditasse muita coisa que foi dita aqui como sendo para a sua vida. a respeito desse Deus maravilhoso, totalmente outro, tão grandioso que a gente não pode entender algumas coisas, como se você acompanha, você viu que tem coisas que a gente não sabe. Mas a gente sabe o suficiente para saber que ele nos ama, que enviou seu filho, morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E aqui nesse mundo experimentar, isso que o Vilela falou, conforto, esperança e orientação num mundo confuso, um mundo cheio de ideias contraditórias, um mundo que parece às vezes ser um vale de lágrimas. Aqui a gente pode encontrar esse conforto na presença de Deus mediante Jesus. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela audiência. Amém. Amém. Obrigado demais. Fiquem com Deus, é isso. Amém.